Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor pra trade, o melhor pra buy and hold, o melhor pra quem quer ganhar dinheiro e o melhor pra quem é hater também, que aqui você vai arrancar os cabelos, filho. Se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui no botão inscreva-se, deixa o seu like pra entregar mais esse episódio. Nossa comunidade tá crescendo, hein? Tamo crescendo, hein? Mês passado tavam com 10 mil inscritos no YouTube, tamo com 13. Crescendo no YouTube é difícil, né? Então indica pra sua avó, né? Você pega a aposentadoria dela, fala, vó, vamos pro mercado financeiro. É brincadeira, pelo amor de Deus, você não faz isso, tá? É uma piada, se você não entendeu ainda, é uma piada. Aqui a gente tem que avisar, ô, meu convidado, você não vai aparecer, não? Fica, não conta, senão o povo vai saber quem é você, né? Mas é isso, é que a gente tem que avisar, sabe? Tem vez em quando a gente tem que soltar o óbvio aqui, porque tem uns malucos aqui, uns lunáticos. E meus queridos, um tema que a gente pouco tratou aqui, e que eu gosto muito dele, muito, já ganhei dinheiro com ele. Já perdi dinheiro com ele. Também é cripto, né? E a gente sabe que no Brasil a gente não tem tanta gente que é referência assim, gente que realmente opera, trabalha sério, enfim, né? Nós já trouxemos aqui, acho que de cripto, um ou dois, no máximo, né? Que falam mais de cripto, que operam, enfim. E eu arrumei um terceiro. Inclusive com um convidado que veio aqui, que eu tava trocando ideia com ele e tal, ele falou, pô, esse cara de cripto, não sei o quê, ele opera. Vejo que ele opera e tal. Falei, então eu vou levar esse moleque lá, né? Ele parece o Amado Batista, inclusive. Eu acho que ele é filho do Amado Batista. Vocês conhecem o Amado Batista? Hã? Eu acho que é o filho do Amado Batista. Ô, produção, põe a foto do Amado Batista do lado aqui pra você ver se não é. Pode colocar, viu? Se não colocar, vai arrumar outra... Divertença, vai arrumar outro rapaz pro vídeo. Fechou? Sem mais delongas, eu quero agradecer demais a presença dele. Aceitou o convite de pronto, sem mimimi com data e tal. Aqui tem gente que parece o Bolsonaro pra vir aqui. Não tem agenda. Pelo amor de Deus, cara. Pô, vamos falar pra comunidade, vamos falar pro povo. E o Diego Bruno, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. O Diego Bruno tá com a gente aqui hoje. Vamos falar de cripto. Quem não conhece ele, já, já. Nós vamos falar onde você acha ele, enfim. Mas ele é referência nas redes sociais, tá? É referência no Instagram, é referência lá na porra do YouTube também. O YouTube é chato de crescer aí, mano. Meu Deus do céu. É mais dolorido, né? Dói um pouquinho mais, né? Com 123 mil inscritos lá, só que assim... Ah, pouquinho, pouquinho, pouquinho. É trabalho. Pô, 100 mil? Na moral? 123 mil inscritos. Boa. Só que assim, é canseira o YouTube. Não, você tem que ter paciência demais. É. Você tem que ser... Resiliente. Resiliente e tem que ser um conteúdo mais bem trabalhado, né? Sim. Diferente, por exemplo, do TikTok. Você posta um vídeo ali todo aleatório e de repente você viralizou. No YouTube você vai lá, faz um vídeozão grande, tudo trabalhado e ainda assim dá canseira de você crescer. Boa. Mas não pode desistir. Pode. Mas é o mais curioso hoje, né? É a segunda maior ferramenta de pesquisa, né? É. Primeiro é o Google, segundo é o YouTube. Exatamente. É muito doido, né? E os compradores mesmo, né? Estão ali no YouTube, né? Então você... Com certeza. Você tem que estar ali onde o público qualificado está. É isso aí, ó. O cara já tá... Você que quer ser influencer, tá querendo crescer em rede social e vender seu infoproduto, ou seja lá o que for, já valeu o episódio. Pode cerrar e deixa o like, fechou. Tô brincando. Ô, Diegão. Seguinte. Você tem quantos anos, cara? Cara, eu fiz 30 anos agora. 30 anos? 23 de agosto, é. Tá. Você tá no mercado desde? Tô no mercado desde... Conheci o mercado financeiro, cara, em agosto de 2016. Tá. Só que eu só entrei, de fato, em janeiro de 2017. É primeiro de janeiro de 2017. Você fica naquele limbo, né? Você conhece, aí você fica meio que... Será que vira? Será que não vira? Põe o pé. Você põe o pé. Você vem e fala, não, mas vamos ver depois. Só que você nunca esquece, né? Sim. Eu não sei você, mas eu mesmo, por mais que eu demorei ali uns 5 meses até começar a operar de fato, eu não tinha um dia que eu não dormi, que eu não pensava naquilo. Legal. Você olha os gráficos, você olha e você fala assim, cara, que mundo é esse? E você não consegue... Você tá fazendo um trem, você tá viajando, você tá saindo, você não consegue mais desver isso. Foi o meu caso. E aí eu fiquei nesse limbo ali uns 5 meses, enrolando. Aí quando foi dezembro de 2016, aquelas promessas de fim de ano, não sei o que você faz. Cara, vou emagrecer 10 quilos, vou falar inglês, vou escrever um livro. E uma dessas promessas eu falei, cara, eu vou entrar pro mercado, eu vou ser trader, porque já tinha um amigo meu operando, já tava ganhando uma grana. Legal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso porque eu não quero voltar pra indústria. Eu sou engenheiro de formação. Tá. E eu falei, porra, fiz uma promessa, não volto pra indústria, vou fazer qualquer outra coisa, sei lá, ser empregador, vou fazer qualquer coisa. Porque pra mim não dá. E aí eu conheci o mercado, falei, cara, paixão, primeira vista. Amigo meu começou a ganhar dinheiro, mostrava, ganhava mil, dois mil dólares, sim. Eu falava, caralho, o que que é isso? Eu tenho que trabalhar lá um mês inteirinho na indústria pra me ganhar três mil, engenheiro, formato, ganhando três contos. Não, vou mexer com esse treino. Amigo meu ganhando 10, 15, 20 mil no mês. Aí eu falei assim, não, vou mexer com esse treino. Não, cara, eu vou pro mercado. Aí eu fiz nessa promessa, falei, vou começar dia 1º de janeiro de 2017. E foi, virou o ano, comecei. E você começou em cripto? Não, eu não comecei por cripto, eu comecei por opção. A gente tava falando aqui no início, né, antes de começar a gravar. Opção binária. OB. OB, exatamente. Micro-ondas, é mercado financeiro com timer de micro-ondas. É. Assim. Rapaz. E aí? O que que é a grande questão da opção binária? No início, é... Eu conheci bolsa, eu conheci Bitcoin, Bitcoin em 2016, né? Só que o que que era o problema? Não é tão acessível. O opção binária não é mercado financeiro. A gente pode falar assim, ah, é o mesmo... Ele copia o mesmo gráfico do Forex. A cotação é a mesma, as paridades são as mesmas. Você opera lá euro dólar, SD, JPY. Sim. Você opera os mesmos ativos... Eles replicam o mesmo final. Eles replicam. Só que ele, de fato, não é. Por quê? Você tá... É você contra a corretora. Por exemplo, a gente vai operar cripto, opera ali através de uma corretora de criptomoedas. Cara, a corretora faz um intercâmbio. Pô, ela tá ganhando aqui uma taxa, uma comissão do comprador e do vendedor. Ponto. Opção binária não. Tá você contra a corretora. Se você tá ganhando, a corretora tá perdendo. E se você tá perdendo, a corretora tá ganhando. Tá. Só que é muito acessível, cara. Você colocava ali, sei lá, 100 dólares. Eu comecei com 250 dólares lá na época. Em janeiro de 2017, eu fiz 5 mil dólares. Eu comecei primeiro com 250, consegui dobrar numa semana. Peguei mais uns mil e poucos reais que eu tinha. Comprei de Neteller na época, dá 3 reais cada Neteller. Coloquei na corretora ali. Na época, a corretora nem existe mais. E eu sei que em janeiro de 2017, eu fiz 5 mil dólares. Certo. Eu falei, cara, eu sou o Warren Buffett, né? Eu sou, assim, um guru disso aqui e não existe. E, assim, a gente também não tinha informação do que é opção binária, o que é que virou. E a gente vai chegar lá agora e eu vou te explicar. E aí, eu peguei... Já era a Ike Option? Ainda não. Ainda não. Eu sou de antes da Ike Option. Tá. E aí, beleza. A corretora vinha e tal, pagava certinho, bacaninha. E os outros mercados achavam que é muito inacessível. Agora, hoje, é acessível. Hoje, você opera mini índice ali com 50 reais, entendeu? Você opera criptomoedas hoje ali com 10 dólares, 20 dólares, você consegue começar. 50 reais também. Só que não era acessível dessa forma. Pelo menos lá em 2016, início de 2017, quando eu conheci, não era. E opção binária era muito acessível. E o que é a parada, né? O brasileiro, por si só, ele já tem esse espírito de ser meio jogador, né? Então, ele pega assim, olha e coloca... Cara, se eu colocar 100 dólares nessa operação aqui, daqui a um minuto, eu ganhei 90% ou eu perdi meus 100 dólares. Só que a gente nunca pensa que pode perder, né? A gente só vai pensar que vai ganhar. Claro. E aí, cara... E todo dia. E todo dia, toda hora, toda operação. E eu falei, rapaz, esse trem aqui, esse trem, viciei assim, no tiro. Aí, beleza. Ainda dei a sorte que eu ganhei esses 5 mil dólares lá, copiando e colando as operações do amigo meu. Lá do interior de Goiás. Foi o seu amigo que te levou para o B, então? Foi. Porque ele estava no B. Foi o que me levou. Ele já estava... Ele já tinha uns seis meses que eu estava já operando e ganhando dinheiro. E... E aí, cara, como eu ganhei essa grana, eu peguei e falei assim, cara, eu sou bom de maneira estranha. Só que o mercado, ele vem e dá uma rasteira, né? Ele dá uma rasteira na gente. E aí, fevereiro, março, abril, maio, eu devolvi todo esse dinheiro que eu ganhei. Eu nunca fui louco de fazer... Porque eu também não podia, né? Eu não tinha dinheiro para perder. Tá. Então, a sorte minha do mercado, do início do mercado, lá, quando eu comecei, foi que eu ganhei esse dinheiro e meio que na cagada e depois eu devolvi tudo porque eu não tinha conhecimento de nada. Sim. Só que aí eu comecei a estudar, 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 estudava lá 20 horas, gráfico, 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 analisava gráfico 20 horas por dia. Não tinha o que tem hoje também de, pô, hoje, curso, análise gráfica, essas coisas tem muito. Antigamente não existia isso. Eu não sei nem se você... Você deve ser mais antigo do que eu, né? De mercado. Só um pouquinho só. É. 14. Uns 14 anos? Mas... Não, 2014. Ah, 2014. 14 anos ainda não. Ah, tá bom. Também você não tem nem idade, né? pra isso, rapaz. Eu tenho 22 anos, cara. É? Ah, tá. Entendi. 22 de mercado. Mas, hein, tipo, você lembra lá, 2015, não tinha, véi, o conteúdo que tem hoje, véi. Hoje tem conteúdo pra caralho. Sim. Hoje tem conteúdo pra caralho. Que eu não sei se é bom ou se é ruim até hoje, mas tudo bem. É bom. A gente pode chegar ali no ponto depois do filtrar, né? Sim. Esse é um bom ponto. E aí eu comecei e tal, aí beleza. Perdi e depois comecei a ganhar de novo. Em 2017 veio o primeiro boom. Publicamente nas criptomoedas. Então eu operava ali opções. Voltei a ganhar de junho pra frente. Eu voltei a ganhar uma grana. E o primeiro boom das criptomoedas estourou em 2017. Tinha, teve umas outras grandes multiplicações. O primeiro ciclo foi lá em 2010 que eles... Que o Bitcoin saiu de centavos pra 10 dólares. Depois saiu de 10 dólares pra 100. Só que o primeiro boom público que as pessoas de fato veio a conhecer criptomoedas foi em 2017, na primeira bolha dela, né? Então, assim, tem gente que... Ah, eu conheci o Bitcoin em 2010, 2011. Mas, pô, era difícil até de você comprar, de você negociar isso, entendeu? Não existia. Em 2017, não. Veio muita corretora. Muitos mercados se abriram pra cripto. Muitas criptomoedas foram lançadas. Depois que o Bitcoin saiu ali em 2017 de 3 pra 20 mil dólares. E eu acompanhei esse primeiro ciclo. E como eu já tinha, eu já tava ganhando. Foi em 2017 isso, de 3 pra 20? Foi em 2017. Nossa senhora. Ela veio em 2016 ali de pouco menos de mil dólares. Você já tinha? Você já tinha Bitcoin? Nessa época, em agosto de 2017, foi quando eu comprei um primeiro Bitcoin. Ah, legal. E aí eu volto no ponto, né? Que não era tão acessível. Pra mim comprar um Bitcoin na época, eu comprei por 23 mil reais. Eu dividi esse Bitcoin com o primo meu. Falei, cara, tem um negócio aí que tá subindo pra caralho. E eu já conheci ali o mercado de opção, que não é mercado. Enfim, né? E virou um cassino mesmo, jogatina. A gente vai chegar nessa linha do tempo. Você vai entender. Mas aí eu já tinha uma grana. Eu falei, cara, eu tenho que multiplicar, né? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Pô, ganhei uma graninha aqui, então tem que multiplicar. Pô, nem era tanto dinheiro assim. Aí ele falou assim, pô, top. Mandou lá pra mim, acho que 11 mil e poucos reais. Mais 11 mil e poucos. Comprei esse Bitcoin por 23 mil. Eu acompanhei o Bitcoin de agosto até setembro. Saí de 23 pra 70. Eu falei, acertei a mão de novo. Falei assim, agora eu tô bilionário. Vou comprar fazenda, comprar carro, comprar trem. Só que era uma bolha, né? Como toda bolha vem, sobe muito rápido e depois também derrete tudo. Derreteu. Derrete tudo. E aí começou a cair. Eu ainda ganhei uma grana com Bitcoin. Setembro de 2017. Eu comprei a 23, vendi ele por 50, 50 e poucos. Devolvi a metade do dinheiro, né? Com o lucro lá pro meu primo. E eu fiquei com esse dinheiro pra reinvestir incrível. Falei assim, cara, esse trem aqui é muito maluco. Porque eu tava acostumado a fazer operações de um minuto. Pô, eu colocava 100, 200, 300 dólares. Ganhava 200. Colocava, fazia uma operação de 500 dólares. Ganhava 400. Só que muito rápido. Não tinha esse negócio de eu ficar acompanhando. Pô, eu não dormia. De agosto pra setembro, eu não dormia de fato. Por quê? Porque o Bitcoin tava... Uma vó absurda. Não, uma vó absurda. Tipo assim, ele saia de 40 pra 50 mil reais no dia. Saia de 60 pra 50 mil reais também no dia também. E aí eu falei, cara, esse trem aqui, ele é muito bom. Eu acho que eu acertei a mão de novo. Graças a Deus, acertei meio que na cagada. Mas isso aqui é o que realmente vai fazer eu ficar muito rico. Só que eu não tinha conhecimento também, né? Ali em 2017. Então foi meu primeiro ciclo de alta. Peguei meu primeiro ciclo de alta. 2018, veio a baixa. 2018? Puta merda. 2018, eu tô pra te falar que foi pior do que agora 2021. É, pior do que 2021. Em 2021, você ainda já tinha muito conhecimento e tal. Todo mundo, cara, é normal isso aqui e tal. Hoje, quando vem um mercado de baixa, a gente fala, porra, a gente agradece às vezes. Fala, porra, peraí. Se eu tô com caixa aqui, tô com dinheiro. Pô, isso aqui vai ser bom pra mim. Sim. Só que quando caiu lá atrás, eu falava, vou perder meu dinheiro. Acabou minha vida. Fudeu. Fudeu. O que que eu fui inventar de mexer com isso? Eu tava ali com o meu dinheiro enguardado. E eu fui comprar essa porra de criptomoeda e tal. E aí foi 2018 muito ruim. Você pensou que ia virar pó? Todo santo dia, né? Porque todo dia caiu 10%. Aí as pessoas... Pra você ver o que é a parada, né? A galera acha que... Não, o aparado só pode desvalorizar 100%. É o que o povo começa. Só que aí cai 10% hoje. Você fala assim, gente, a gente não tá na área pra tá em zero, não? Só cai 10% hoje, amanhã cai mais 10%, depois cai mais 50%, até virar pó. Só que aqui é um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno. É o sangue pingando. É o sangue pingando. Em 2018 foi isso. Cara, o sangue pingando. Só que eu não desisti. Como eu ainda operava ali opções, eu ainda tirava ali uma renda de opções, muito boa. E ainda não tinha virado cassino. Pô, no meu primeiro de agosto... De agosto não, de junho pra dezembro de 2017, eu fechei 2017, eu acho que com 100 mil reais livre. Limpim, limpim, limpim. Mesmo com o Bitcoin tendo caído, né? Veio que caiu. Aí eu falei, pô, peraí. Estranho aqui. Tá bom. Quando foi em junho, junho, maio, junho de 2018, eu já tinha feito um milhão por opção. Por quê? Porque você pagava as corretoras. Com a OB? Com a OB. Mas você conseguia sacar? Sacando. Sacando. Aí depois parou. O que foi o grande problema? Tá, vamos chegar lá em 2019, né? Vamos passar por 2018 ainda. Tá. Ainda tava ganhando dinheiro, tinha feito uma grana. Só que o que eu pensei? Falei, cara, vou voltar pra cripto. Porque agora eu tenho que multiplicar esse dinheiro. Não adianta nada. Só que 2018 caía demais. Caía demais. Eu não tinha muita coragem. Ainda coloquei uma grana ali, mas eu vi uma parte do meu dinheiro ainda meio que derreter. Porque tudo que eu comprar, o trem caiu 20% no dia. Você falava, agora é oportunidade. Quando é no outro dia, caiu mais 20. Aí você falava, rapaz, o dinheiro vai acabar. E aí eu separei, eu lembro que eu separei uma parte na época, uns 200, 250 mil reais mais ou menos. Coloquei em cripto. Bitcoin fui diversificando também nas outras altcoins que tava começando a explodir. É o primeiro ciclo também de valorização das altcoins. Se você acha que ADA, DOGE subiu agora, porque vocês não viram em 2017, tinha uma tal de Nano que prometia desbancar o Bitcoin. Essa Nano subiu de uma forma, ela subia 200, 300, 400% no dia. Você falava, cara, isso aqui não vai parar mais nunca. Entendeu? Era loucura. É alta infinita. É alta infinita. É alta infinita com as baixas de 90% pontual. Mas eu peguei pra estudar, pra aprender. Eu falei, cara, eu já aprendi um mercado. Opções, eu não sabia que ia virar Cassi, né? Então já aprendi um mercado, vou pra outro mercado agora. E foi o que aconteceu. Cripto. Estudava cripto, 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 cripto. E os fundamentos da análise gráfica é basicamente o mesmo. Pra todos os mercados. É claro que em alguns mercados, cada mercado tem uma particularidade. Mas os fundamentos eram os mesmos. Só que ainda assim não tinha a mesma facilidade de operar, de fazer trade igual tinha em outros mercados. Opções, por exemplo, né? Eu colocava lá 100 dólares e eu conseguia transformar esses 100 em mil. Ainda não tinha. Esse negócio de alavancagem, essas coisas, veio tudo novo pro mercado. Não é coisa muito antiga. E aí, eu estudando e tal, bacana, investindo ali, mais Bitcoin, algo Ethereum. Tava começando a pegar um hype, umas outras moedinhas também começando a pegar um hype. Mas 2018 foi muito ruim. Assim, triste. Triste, triste, triste. A sorte que eu ainda tava ganhando dinheiro nesse outro mercado, né? Que é opções. Tá. E aí, cara, a gente... Gente, lembrando, opções que ele fala, opções binárias, né? É, não, não é opções, tem opções da bolsa, tem opções de cripto. Exato. É, tem opções, tem vários tipos de opções, entendeu? Inclusive, é um outro ponto interessante pra gente falar depois que é sobre opções de cripto. Opções de cripto, interessante. Eu tenho um amigo meu que... Eu acho que mudou bastante o mercado depois das opções de cripto. Você não achou, não? Acho. Mas, assim, eu nunca fui de operar opções. Tá. Não, beleza. Mas a gente vai tocar nesse ponto, é. E aí, beleza. Ganhando ali uma grana e tal, tal. Meu Bitcoin não subia. Mas eu nunca desisti. Porque, pô, você não consegue. Você começa a investir em cripto, é muito difícil você sair. É praticamente impossível. O cara falar assim, não, vou abandonar isso aqui. É muito difícil. Porque, pô, eu falava assim, cara, isso aqui, se voltar no topo histórico... Porque eu tô rico de novo, entendeu? Eu pensava, cara, se voltar no topo histórico aqui, deu mil e tantos por cento. E eu acho que vai acontecer. Porque você vai pegando o gráfico lá do Bitcoin 2010, e sempre teve essa subida parabólica, queda também de 70, 80, 90%. Depois, subida parabólica de novo, queda de 90%, subida parabólica, sempre teve. Eu falei, cara, vai acontecer de novo. Não é possível que eu sou tão azarado que eu cheguei no fundo do mercado, que o mercado agora vai morrer, vai virar pó e não vai voltar mais. Mas esse trem já virou pó outras vezes aí, e não acabou. Aí eu fui estudar fundamento de mercado, né? Eu estudando e tal. E aí, nesse intervalo de 2018 pra 2019, opções ainda eram muito boas, opções binárias. Tá. Cara, o que veio de gente pro mercado através de opções binárias, não tá escrito. Não, eu imagino que explodiu o marketing também. Explodiu aquilo. Era muito acessível. E aí, tipo assim, o marketing começou também a tomar conta, né? E a galera, porra, todo mundo queria opção binária. Por quê? É igual o Bet, por exemplo. Cara, por que que Bet dominou o mercado? Bet de aposta esportiva. Aham, sim. Porque o cara vai ali e fala assim, vai, torce pra que time? Fluminense. Fluminense. Você olha, abre aqui, Bet365. Inclusive, depois que você aceitar a patrocínia, a gente vai falar aqui, se algum desses viralizar, você vai ter que aceitar um patrocínio aí de um Bet. Porque o que tem de Bet hoje virou praga. Aí, sabe ali, tá o Fluminense. Rapaz, meu flusão aqui, se ele ganhar do Botafogo, tá pagando 4 pra 1. Se eu colocar 100, volta 400. Você nunca vai pensar que vai perder. A gente sempre vai pensar que tá ganhando. É, sempre. Aí você olha e fala assim, cara, vou botar 100zão aqui se voltar 400, hein? Final do jogo, domingo, bateu, beleza, virou 400. Não bateu, beleza. Opção binária, cara, era a mesma coisa. O cara olhava ali, pô, coloquei 100, ou vai voltar 190, eu vou pra zero. E pronto, é muito rápido. É o que o brasileiro ama. Isso. O brasileiro ama previsibilidade. O brasileiro adora concurso público. Por quê? Porque, cara, não, é previsível, é seguro. Ele olha, o brasileiro olha pra opção. O prabet fala assim, não, cara, isso aqui eu sei o que vai acontecer. Não, o Flamengo vai ganhar aqui, eu vou multiplicar aqui a 3 pra 1. Não, o Fluminense vai ganhar aqui a 3 pra 1. O brasileiro só pensa nisso, cara. Ele não pensa no longo prazo. Eu vou investir aqui na ação da Petrobras. Isso porque a empresa é uma geradora de caixa e paga dividendos e não sei o que. O cara não quer saber disso, irmão. O brasileiro, e o brasileiro precisa, né, de ganhos mais rápidos, de renda. Sim. Porra, a renda do brasileiro é muito baixa. Que ela é baixa, é. A renda é baixa. E é por isso que eu acho que esse modelo de negócio sempre dominou e eu acho que sempre vai dominar ainda o público brasileiro até a gente mudar e conscientizar ou mudar a cultura do brasileiro, entendeu? Concordo. Que quanto mais rápido for, às vezes, o lucro, né, mais risco o cara tá assumindo. Só que a pessoa não entende isso no início. E a opção foi muito boa. Quando explodiu, ainda você falou, pagava, pagava. Cara, quantos saques eu fiz de 20, 30 mil dólares? Eu cansei de ganhar 100 mil reais num dia e sacar, e receber. Só que foi virando cassino. Foi virando jogatina. Porque se você vai no cassino e você ganha demais, você fala, peraí, tem alguma coisa aqui. Tá roubando, inventa um trem, não vou pagar. E aí, 2019, né, já foi essa... A gente saiu lá de 2016 quando eu conheci. 2017, 2018. Entramos aqui em 2019. Foi ficando muito ruim. E aí, você tem que... Quando você lucrava muito, eles diminuíam o seu payout. Eles não te pagavam. Te bloqueavam. Nossa, que loucura. Entendeu o caso? Às vezes, demorava seis meses. Te bloqueava com grana na conta lá, tu bloqueava você. Não, eles não te davam satisfação. Então, tipo assim, você começava o payout, né, o retorno sobre a operação era 90%. Beleza. Você começava a ganhar muito, eles iam lá e diminuíram de 90% para 10%. Você fala, pô, não tem... Aí fica inviável você operar. Mesmo você acertando muito, fica inviável você operar. Aí não tá bom, o cara continua operando, beleza. Pede o saque, demora dois meses para receber. E verificação, verificação, coisas infinitas. Justamente para não te pagar. Fazer você desistir. Ou então, nesse período, você perder. Porque, cara, o trader vai ali, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Ele acha que é um super homem e de repente ele vai lá num dia, talvez perde tudo. E eu acho que eles enrolavam para poder fazer isso. Exato, com certeza. E é justamente isso, não é? Tipo, é super legal você falar sobre isso, porque uma vez rolou ali no Instagram do podcast um rolê desse sobre opções binárias, né? E aí o cara mandou mensagem, eu até postei lá, eu vou no story, eu vou até achar aqui para mostrar para vocês. O cara falou, meu, seguinte, opção binária é foda. Eu ganhei dinheiro, acho que ele estava com 2 ou 3 milhões, e ele não conseguia sacar. Não saca. Ele não conseguia sacar. É tipo assim, a grande parte do meu público hoje ainda fica, ah, de não sei o quê, muita gente, a galera de opção, que era amigo meu e tal, por hora de me seguir a galera, um pouco ficou puto, porque eu falo a verdade. Porque ficou legal com você. Porque eu estou falando a verdade. Eu vim aqui e, porra, eu falo a verdade. Cara, se você me perguntar qual foi o melhor mercado lá em 2017, 2018, eu falo, cara, opção binária, para qualquer pessoa que estava iniciando, era o mercado mais simples do mundo. E era o que era, tinha o potencial de multiplicação muito mais rápido. Boa. Só que depois, Zé, virou cassino. Então, como que você fala para a pessoa hoje, fala assim, e tem gente que vende. E eu falo na cara, cara, você é um puta de um charlatão, um golpista, se você está vendendo opção binária. E você sabe que brigaram com o meu, no dia 6 de dezembro, o cara mandou uma mensagem lá no podcast, eu poderia levar alguns traders de opções binárias no podcast. Aí eu peguei, marquei e falei assim, tá aí algo que vocês nunca verão por aqui. Você vai trazer. Acredita se quiser, cara, os cabos têm que ficar bravos. Fica bravo, velho, porque a galera é fanática, entendeu? Os caras ficam bravos. Porque o mercado, igual eu falei, o mercado é muito simples, né? A galera ali não quer falar mal de forma nenhuma. Sim. Só que assim, você vai estar trazendo, às vezes a pessoa, hoje eu sei que quem vende isso, eu tenho certeza que ele sabe que é um golpe. Claro. Que a pessoa vai ensinar, ele pode até estar querendo ganhar o dinheiro ali, ensinando sobre aquilo para a pessoa, só que ele sabe que a corretora, a partir do momento que ele começar a ganhar dinheiro, ele não vai receber, cara. O dia que foi o basta para mim, foi, eu fiz 20, 25, esse vídeo estava no meu YouTube, no meu canal do YouTube, eu até tirei depois, porque depois a galera chega por opção, ainda acha que dava, tirei tudo. Cara, não... E a galera, nossa, muita gente ficou puto comigo, você está guspindo o prato que você comeu, não sei o quê. Cara, eu sou honesto, irmão. Eu fui criado no interior do Goiás, eu cresci aqui trabalhando, entendeu? Eu cresci aqui, tipo, ganhando tudo, tudo que eu conquistei, foi trabalhando mesmo, de verdade. Aí eu pego, acho uma parada, faz sentido, vou ganhar ensinando para as pessoas, só que na hora que ela aprender, ela nunca vai sacar o dinheiro dela, ela vai ganhar, mas não vai levar. É louco. Pô, está maluco. A galera começou a xingar, a corretora, não sei o que lá, a gente vai te patrocinar, vai não sei o que. Ou, eu falo, lê meus lábios, amigo, eu não me misturo com golpista, entendeu? Vou te patrocinar, vou te patrocinar, é. Por quê? Porque eles ganham no prejuízo da pessoa. Sim. Então, tipo assim, se eu estou levando o cara para ali, ensino ele mais ou menos, ou então não falo que ele não vai receber, ele vai ficar ali depositando mil, perde, mil, perde, mil, não sei o que lá. Quando a gente fala que o cara perdeu 20 mil, na hora que ele ganhar, que ele conseguir recuperar e lucrar, ele nunca vai sacar. Então eu falo, peraí, peraí, você não existe, entendeu? E foi onde foi o meu estopim, né? E aí, de eu ter conhecido o criptomoedas, Bitcoin lá em agosto de 2017, foi o que fez eu dar a win ali de 2019 para 2020. Foi quando entrou mais ou menos a pandemia, né? Legal. E aí eu já estava com a grana, já tinha ali uma grana, então já tinha comprado, já tinha casa, já tinha trem, e a galera até acha, porra, todo mundo acha que o trader ganhou dinheiro vendendo cursos, essas coisas, porra. Eu já tinha grana, eu já tinha grana suficiente para poder viver muito, muito, muito bem, já tinha carro importado, já tinha apartamento, tinha muita grana operando. Tanto de opções, quanto ali um pequeno ciclo que eu peguei depois de 2018 para 2019, que as criptomoedas inverteu de novo e eu tinha colocado muito mais grana dessa vez. Entendi. Então eu já tinha uma grana, só que eu pensei, eu falei assim, cara, não dá para continuar nesse mercado. Isso aqui virou golpe, eu fui lá, gravei um vídeo, galera, eu estou despedindo, é o fim para mim, esse vídeo ainda está no meu canal, de 2019, se eu não me engano. É o fim para mim, que opção não dá, porque você vai ganhar, mas você não vai levar, entende? e quem quiser continuar, beleza, ok, eu, Diego, não falo mais disso, estou migrando para outros mercados, bem, depois eu faço para vocês. E como eu já conhecia cripto, eu ainda tentei, porra, operei Forex ali um tempo, operei Mini Ints, operei ali Bolsa e tal, mas cara, eu nunca consegui esquecer cripto, porque a volatilidade de cripto é sinistra, e cara, é sinistra, e se você consegue sobreviver à volatilidade, não tem nada, cara, aquilo não existe, nada parecido, nem a opção não era, não dava adrenalina igual dava de cripto, apesar de que se você se deixar levar por isso, você vai perder dinheiro, com certeza, vai morrer, vai morrer, só que a volatilidade de cripto, cara, é muito bom quando você aprende a operar ela, sim, e aí eu vim, fiquei um tempo estudando, mas, falei cara, agora existe ferramentas aqui e tal, para operar a cripto também, que antes não existia, aí já tinha Binance, já muito grande, já tinha ferramentas de alavanca, FTX ainda veio depois, FTX ainda conheceu ela depois, a gente vai chegar lá, FTX eu escapei fedendo dela, eu vou te dizer porque eu escapei, FTX foi foda, FTX foi foda, e aí eu falei assim, cara, vou migrar, por isso aqui, falei para a minha galera, falei para o meu puff, galera, estou migrando para a cripto, ponto, e aí Deus abençoou de novo, que eu peguei ali um ciclo, aí eu entrei, primeiro ciclo de alta 2017, 2018 baixa, 2019 alta, 2019, teve uma meia alta, quando foi entrando 2020, teve o Covid, que aí o mercado caiu muito, o Bitcoin caiu 60%, foi coisa de 3, 4 dias ali, na semana o Bitcoin caiu 60%, e aí eu tenho até um post, depois eu acho que vou mandar fazer um quadro dele, falei, cara, se o Bitcoin vier para 3.500 dólares, de novo, eu vou dar a win, eu vou vender tudo que eu tenho, e vou comprar de Bitcoin, e foi o que eu fiz, 2020, no crash do Covid, tem esse print, esse print eu ainda vou mandar ele fazer um quadro dele, postei no meu Instagram e tal, e ele foi para 3.750 dólares, falei assim, cara, é oportunidade, por quê? Porque eu vi lá em 2017, ia sair de 3.000 para 20, eu falei, se essa parada sai de 3.000 de novo para 20, porra, eu acertei na mega cena, eu multipliquei muitas vezes o meu dinheiro, e aí eu dei uma tacada muito boa, e aí foi onde eu dei uma tacada muito boa, pode ter sido, foi sorte, foi não sei o que, não, cara, você tem que ter coragem, o mercado é o seguinte, você tem que ter coragem, num momento que parece ser menos propício, para você comprar, às vezes é o melhor momento, um momento até que, porra, ninguém quer, está caindo 20, 30, 40%, e você olha assim, fala assim, cara, meu dinheiro vai virar pó, eu vou perder tudo que eu tenho, você olha assim, fala assim, cara, você para, respira, peraí, o que é fato, o que é ruído, o que eu posso, o que eu posso investir, eu não vou colocar o dinheiro que eu não posso perder nisso aqui, mas, se isso aqui está caindo 30, 40, 50%, pode ser que eu, seja uma oportunidade para mim comprar, muito barato, principalmente, um ativo como o Bitcoin, que já tinha um histórico, pô, Bitcoin tinha se negociado desde 2017. De cair para cacete e subir muito. Exatamente. E assim, tem outro ponto também, para quem vai fazer, principalmente, para quem vai montar uma posição, vai levar para o médio e longo prazo, o momento de pânico é o melhor momento para se comprar. É o melhor momento. Se você acredita no que você está comprando, é o melhor momento. É o melhor momento, quando a galera tem pânico, é o vende, 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 acabou o mundo, apocalipse, etc, e você acredita no negócio, e fala, cara, não, peraí, também não é para tanto. É a mesma situação do Covid. É a mesma coisa que eu vi, mas o clichê, compra o som dos canhões e vende o som dos violinos. Perfeito. Ponto. As pessoas acham que não. Quem não entende do mercado, vai falar não. Quem não entende de crédito, fala assim, Deus me livre, você está caindo 50% hoje, de repente o trem sobe 100% na outra semana. E eu já tinha passado por isso. E então, eu montei uma estratégia, eu falei assim, cara, eu vou ter uma parte do meu dinheiro que eu vou deixar, que eu vou investir nisso aqui, vou recomprando, vou reinvestindo, e eu tenho uma outra parte que eu vou fazer trade. Porque eu não vim para o mercado para ser o investidor, eu não sou o investidor de longo prazo. Sim, sim. Dez anos. Dez anos. Porra, eu sou trader, eu conheci o mercado através de um trader, virei trader, e o meu negócio é negociar no mercado. Só que eu separei uma grana, por quê? Porque eu já tinha feito um dinheiro. E quando você faz uma grana, você também não pode colocar tudo no risco, né? Claro. Quando você não tem nada, você tem que bater. Opa. É quase isso. É quase isso. Mas se você não tem nada, você tem que bater para você conquistar alguma coisa. Depois que você conquistou, você tem que bater, talvez, ali, menos, para você poder segurar. Sim. Cara, e foi isso. Aí você vem lá, vem lá 2020, você comprando Bitcoin a 3, 4, 5 mil dólares, essa parada subindo, subindo, subindo. Outras altcoins ali, como Ada Cardano, que você comprou a 0,02 centavos, bateu 3 dólares. Bizarro. Bizarro, entendeu? Só que assim, você tem que ter coragem para comprar nesses momentos, né? Totalmente. E ter uma boa estratégia. Não, e assim, comprar e não ficar olhando, não. É. Porque é vol, pai. É vol. É vol. A galera que vem da bolsa, é que você é um operador de bolsa, né? Aham. Eu acho que a maior parte do seu público aqui é de bolsa também, né? É. A galera... Não, mas por incrível que eu estou te falando, tem os caras até de opção binária. Até de opção binária vem, Não sei de onde vem, mas é bom que tem chance de sair dessa merda aqui. De eliminar. É. Ó, anotem o dia, a hora e o meu nome. Eu estou falando porque eu tenho propriedade para falar. Você perguntou de que option. Eu fui um dos traders que mais ranqueou na EQ Option. Eu movimentava 20, 30, 40, 100 mil dólares numa semana. Entendeu? Eu ganhei alguns milhões com opções. Só que opção de binária virou golpe. Qualquer pessoa que for vender opção de binária para você, você pode olhar para ele e falar assim, irmão, você é um golpista, um estelionatário. Porque a partir do momento em que eu começar a ganhar dinheiro, essas corretoras não vão me pagar. Eu vou ganhar, mas não vou levar. E aí a gente pode aproveitar, inclusive, lá, porque no dia 6 eu postei aquilo lá que eu te mostrei. Aí no dia 7, né, o pessoal apareceu uma galera braba, braba, braba. Eles são fanáticos. Eles são xiita, velho. Eles são xiita. Os caras fanáticos. Aí eu postei, né, fomos questionados ao dizermos que não traríamos traders de opções binárias ao podcast. Aí. Aí eu falei, mas pareceu um caso curioso. Ninguém poderia imaginar. Olha o vídeo em seguida. Olha, ó. Esse é um vídeo. Fica de olho aí que ele já está automático já. Olha o que esse cara fala. Fiz 2 milhões, saquei um 100K com OB, com 1.900 dólares em 7 dias. Saca tudo. Eu quebrei de tanto que pé de verificação e ficava parado e perdendo. Você acabou de me falar. Eu te falei isso aqui antes, você me mostrar. Sim, por isso que eu estou te mostrando. Cara, assim, é isso aqui. Os caras seguram o saco para você ir girando e perdendo. Ir girando e saindo. Já que a maioria dos traders, enfim. Eu fui all in. Eu, assim, a minha sorte, né? Você conhece algum caso de alguém que deixou o dinheiro parado lá e foi sacando e conseguiu sacar tudo? Não, eu consegui. Só que a última vez que eu migrei de... Mas o seu ainda estava, ainda... Não estava tão ruim, né? Não. O golpe estava... É, o meu golpe estava, assim, a pirâmide estava chegando no final, mas ainda não estava no final. Entendi. Mas eu conheço muita gente que não consegue sacar, velho. Que se bloqueia e tal e acabou. E a minha sorte de ter... E eu tenho que agradecer também ao mercado de opções. Eu nunca cuspi, gente, no prato que eu comi, não. Tenho que agradecer, por quê? Porque se eu não tivesse passado por opções, eu não tinha chegado em cripto. Sim. Que foi o que realmente falava. Cara, a cripto mudou a minha vida, na verdade. Você comprar a da Cardano, que eu comprei por 0,02 centavos e vendi ela a 2 dólares. Nossa, mano. 0,02 centavos. Eu comprar a BNB a, sei lá, 20 dólares e vendi ela a 300, 400. Solana, que nós comprou a primeira vez a 20 e vendi ela a 200. Boa. Então, assim, mudou a minha vida, entendeu? Mesmo às vezes o ruim te leva para o bom. Às vezes você começou, talvez, para um outro mercado. Você fala assim, cara, eu perdi uma grana aqui em mini índice, mas eu mudei para o dólar e, porra, ganhei dinheiro para caralho. Ou às vezes vice-versa, entendeu? Ou então comecei no mini índice e de repente eu fui, sei lá, operar a ação. E aí, porra, peguei, sei lá, algum aí, estourou muito. Então, mesmo às vezes o que você acha que é ruim, às vezes não pode ser bom no futuro, entendeu? Perfeito. Então, eu não tenho vergonha de falar. Tem gente que fala, não, Diego, não fala. Diego, fala, cara, foda-se. Entendeu? Fez parte ali do meu começo. Eu passei lá mesmo. Eu passei lá e, principalmente, eu posso alertar quem está querendo. E isso é o mais legal. Na minha humilde opinião, isso é o mais legal. É você, de fato, saber, como se diz, é você ter passado por lá e falar assim, ó, deixa eu te falar, eu não estou falando por quem nunca... Eu não sou alguém que nunca passei por lá. Gente, eu não sou hater do mercado, não. Exato. Eu sou hater do que virou o mercado, entendeu? Perfeito. Eu sou hater do que virou. Perfeito. Cara, saiu um fato esses dias para trás, esses dias não, ontem, antes de ontem, sobre o ETF do Bitcoin, né? Saiu. Enfim e tal, e aí o mercado subiu quanto? Já chegou a subir 10%? O Bitcoin saiu de 27 mil dólares para 30, direto. Subiu 10%, 10,5%. Boa. E depois devolveu, enfim, devolveu bem, enfim, não sei como é que está hoje e tal. Mas é real essa parada aí? Vai ter mesmo? Não vai ter? Como é que é essa história aí? Vamos lá. Agora que a gente já falou do passado conturbado, esses outros mercados, vamos entrar em cripto de fato, né? Vamos falar de cripto. Vamos falar de cripto agora, que é o que mudou realmente a minha vida bem e que eu acredito que pode transformar a vida de qualquer um. se você acertar uma moedinha só, você já está bem. Um trade só, você já está bem, entendeu? Vem o caso do ETF, por exemplo. Não sei se foi, assim, intencional ou se foi algo realmente planejado ou não foi planejado. Por quê? Existe um portal de notícias que se chama Cointelegrafo. Esse portal é muito famoso, o portal de notícias de criptomoedas. E ele tem uma conta grande no Twitter e tudo mais, todos os investidores, assim, todos não, mas a maioria dos investidores, os traders, acompanham esses portais diariamente. E ele simplesmente postou às nove e pouco da manhã, quase dez horas da manhã, do dia 16, do dia 16, se eu não me engano. Foi antes de ontem, então. Antes de ontem. Exatamente. que foi aprovado o ETF do Bitcoin. E essa notícia, ela é a mais aguardada do mundo cripto. Tá. Desde, desde início do ano, agora, final do ano passado, início do ano, as maiores empresas, as maiores empresas institucionais, cara, estão de olho no Bitcoin, estão de olho no mercado cripto. A BlackRock, como, não sei se a galera aqui sabe, mas se não souber, vai saber agora. BlackRock hoje é a maior gestora do planeta. Ela tem mais de nove trilhões de dólares sob gestão. Sim. E ela deu entrada, um pedido na SEC, para fazer, para liberar um ETF de Bitcoin à vista, né? Um ETF à vista de Bitcoin. E... só quando ela fez esse pedido, alguns meses atrás, o Bitcoin foi capaz de sair dos 17 para 30 mil dólares. Aí depois devolveu e tal, porque a SEC não liberou, não é assim, não é simples, né? Não é rápido, às vezes, de liberar. Depende da SEC, que é a CVM, né? Brasileira, a SEC americana. Só que só esses rumores, esses burburinhos, já faz o Bitcoin subir. Por quê? Porque, cara, você pensa assim, uma empresa de nove trilhões está pedindo um ETF. Cara, então está de ouro, quer investir nesse mercado. Essa porra, né? É. Então, tipo assim, a gente pega o Bitcoin, que tem um market cap lá de 500 bilhões, pô, só essa empresa, cara, dá quantas vezes mais o Bitcoin? Gigantesco. Só a BlackRock pode trazer para o Bitcoin, para a criptomoedas, bilhões de dólares em valor de mercado. E todo mundo quer se posicionar antes. Com certeza. Compra no boato, vende no fato, né? Então, mais ou menos por aí. E foi o que aconteceu, cara. Eles postaram, fizeram essa postagem, não era verídica, não foi, de fato, a própria BlackRock veio a público e falou, cara, nós ainda estamos em análise, com pedido de análise na SEC, não foi aprovado. E foi onde o Bitcoin saiu, né? Dos 27 para 30 na notícia, e de 30 voltou ali para 28, 28,5 mais ou menos, na cotação atual do aumento que a gente está gravando aqui, né? Tá. Mas mesmo assim, mesmo devolvendo isso, a gente olha e fala, cara, é um mercado que não morreu, né? É um mercado que não vai virar pó, porque, pô, notícia negativa, vai sair, não vai liberar, vai liberar. Pô, o Bitcoin está valendo 28 mil dólares, isso é quase 150 mil reais. Sim. Entende? Mas o que faz realmente gerar nessas grandes valorizações, nesse momento, é realmente esses rumores. é porque existem hoje, não só BlackRock, Fidelity, HSBC, cara, as maiores instituições do planeta querem comprar Bitcoin, querem investir no mercado. Só que a forma, acho que mais fácil, talvez, seja um próprio ETF, né? Menos taxa, você não tem que armazenar o Bitcoin, porque, assim, a tecnologia por trás das criptomoedas é fantástica. Sim. Se você analisar, não existe nenhum ativo que seja tão seu quanto o Bitcoin. Ah, mas o ouro, ah, mas a terra. Porra, a terra, você pode ser confiscado. Ah, o MST invade sua fazenda, pô, eu já tive fazenda lá perto, nós era um inferno, gente, o MST invade terra. Você tem um apartamento aí, de repente, vem um boulos da vida e fala que, não, apartamento vazio, você não pode ficar com ele vazio, você tem que dar para quem não tem, entendeu? E aqui em São Paulo, agora é progressista, tem que comprar muito essa ideia. Então, assim, só que com Bitcoin não, cara. O Bitcoin, ele é seu. Você fala, como assim, Diego, o Bitcoin é seu, cara? O Bitcoin, ele fica, o Bitcoin é só moeda. Ele está rodando dentro de uma rede, que chama blockchain, e é uma rede descentralizada. Por que que os Estados Unidos, o Brasil, a China, não sei, a China falava, vai banir o Bitcoin. Não? Assim, é impossível. Não tem como você banir o Bitcoin, não tem como você parar a rede, porque é algo extremamente descentralizado. Você não consegue controlar isso, cara. Você não consegue controlar. Aliás, eles não tem controle nenhum. Zero. Ah, mas eu posso taxar. Pô, pode taxar. Às vezes, se você também não quiser pagar, às vezes você não vai pagar. Sim. Eu pago os impostos, mas assim, quem às vezes não quiser, não vai pagar. Ah, mas hoje até na bolsa, os caras, se quiser pagar ou não, ele paga. Exatamente. Depois ele corrige, tem um processo, beleza, mas pague. Ponto, entendeu? Mas aí, é isso, a rede é totalmente descentralizada. É diferente de uma empresa aqui, que de repente faz uma, o governo, a maior acionista, sei lá, da Petrobras, o governo vai lá e fala assim, a partir de hoje, gasolina vai diminuir um real por litro, pô, as ações vão lá despenca, a empresa quebra, por exemplo. Bitcoin não, cara. Bitcoin tem algumas notícias que impactam o preço, ok. Tem algumas notícias que impactam negativamente, ok. Só que você não pode parar a rede. É impossível. Desde que você tenha seu Bitcoin armazenado em uma cold wallet, ninguém toma o seu Bitcoin. Você literalmente, você pode levar ele para o caixão. Você pega a sua cold wallet, ele leva ele para o caixão, que eu sei, se você tiver as 12, de 12 a 24 para lavar a chave, só você. O governo pode tentar te confiscar, não, a partir de hoje, nós vamos lá, vamos tomar o dinheiro do Vasco que está ali no Nubank, por exemplo. O governo vai te tomar o seu dinheiro, trava. Ah, vamos pegar o Bitcoin do Vasco. Não pega, irmão. É impossível, a não ser que ele, porra, lavar o cerebral, te toma a sua chave privada, aí eles acessam. Outro ponto, desde que também não esteja em uma corretora de cripto, né? Sim, não, se estiver dentro da corretora, se estiver dentro de uma corretora, aí já é outro ponto, né? Aí é confiscável. Aí é confiscável. Entre o caso também de Israel, né, agora, foi lá, conseguiu confiscar as contas do Hamas e tal, não vou entrar no método aqui se está certo ou está errado, mas só conseguiu confiscar porque estava dentro de uma corretora, da Binance, né? Porque se os caras quisessem tirar, eles tiravam, colocavam na Rádio Wallet lá e boa, acabou, ninguém pega. Inclusive eu trouxe um presente para você, não deixei de esquecer não, viu? Presente? Um presente. Vou falar uma surpresa, quem quiser descobrir e vai ter que ficar até o final do podcast, hein? Então tá bom, hein? vamos terminar o vídeo que eu quero ver o presente. Vou terminar essa porra. Aí é isso. Então, tipo assim, se você tiver, cara, esquece, ninguém te toma. Ah, Diego, mas então, porra, não tem um ouro que é aceitável no planeta inteiro? Não, é Bitcoin. Cara, Bitcoin é o único ativo que literalmente ele é seu e ninguém pode te tomar, ninguém pode te confiscar. Ah, Diego, mas precisa de uma corretora para negociar, não, eu posso negociar com você, você pode negociar comigo. Sim. Pronto. Diretinho, inclusive. Cara, a ideia do Bitcoin foi sensacional. Quem criou, né, que a gente não sabe quem é Satoshi Nakamoto, a gente não sabe quem é. Não sabe se é um pseudônimo, não sabe se é uma instituição, se é uma entidade, se é uma pessoa só, se é um grupo, ninguém sabe. Satoshi Nakamoto foi o inventor, né? E talvez seja por isso que tenha tanto valor, né? Talvez se soubesse quem foram os inventores, aí talvez não teria tanto valor. Mas, cara, é isso, o Bitcoin, ele é literalmente fantástico, a ideia é fantástica, só que aí vem os piramideiros, aproveita da ideia, aí vem os golpis, aproveita da ideia, entendeu? Sim, normal. Mas o Bitcoin em si, se você, quando você aprende a investir em Bitcoin, você fala assim, cara, isso aqui é libertador. Cara, você coloca ali uma, você fala assim, cara, eu vou colocar aqui, eu posso sair com a minha, ou tá, meu celular, uma code ótica qualquer, eu posso carregar um bilhão de dólares nisso aqui, ir para qualquer lugar do planeta, e pronto, cara, eu vou negociar isso aqui em qualquer lugar do mundo. Sim. Porque hoje tem muitos adeptos de criptomoeda, é um ativo que, se você pegar historicamente, ele muito, assim, ele valorizou muito mais do que qualquer outro ativo. Sim, o segundo colocado. Se acabar se hoje, é épico. Já é, já tá, já é top 1. Já é top 1, entendeu? Então, tipo assim, é um ativo que saiu de centavos de dólar para, pô, no ápice, né, 69 mil dólares. Então, assim, é um ativo que, se você pega para estudar, você fala assim, cara, tem umas quedas pontuais de 90%, às vezes 80%, mas é alta infinita sempre, desde 2010, alta infinita. Eu acho que é o mais legal, por exemplo, no seu caso, de ser um especulador dentro do Bitcoin, né, porque te dá, porra, o que o especulador quer? Ele quer comprar barato e quer vender caro o mais rápido possível. Exatamente. Na medida, como se diz, eu quero, porra, eu comprei um, sei lá, comprei um Bitcoin hoje, a 28 mil dólares, o que eu quero? Eu quero que ele bate um milhão de dólares, e no menor tempo possível. Mas de preferência amanhã, ou daqui 20 segundos. É, exatamente. É lógico que... Quando acontece esse movimento, por exemplo, do ETF agora, que a gente comentou, as pessoas falam assim, ah, mas é ruim, é fake news. E daí, eu comprei... Eu acho maravilhoso. Maravilhoso, eu entrei a 28 mil dólares, desculpa, entrei a 27 mil dólares e saí ali a 29, porra, eu fiz 28 mil e 500 dólares de lucro em, sei lá, questão de horas. Nessa especuleta toda. Nessa especuleta toda. É claro que tem alguns Bitcoins meus que, porra, tá ali, às vezes eu vou deixar pro meu filho, entendeu? Eu não vou vender, porque pode, sei lá, cair pra 10 mil dólares que eu não vou vender. Mas são estratégias diferentes. São estratégias diferentes. São qualidade diferentes. Entendeu? São estratégias diferentes. É porque quando a gente fala muito de diversificação, quando a gente fala de diversificação, o pessoal pensa assim que diversificação é diversificar a classe de ativo. Não necessariamente. Porque você, pra quem é especulador principalmente, uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender quando as coisas começam a dar certo pra você, no meio da especulação, no meio daquela operação mais rápida, da operação que você abre e fecha no mesmo dia, da operação que você compra num dia e vende daqui dois, daqui três, daqui uma semana, daqui dois meses, daqui seis meses, é que você precisa diversificar a estratégia. Você precisa começar a comprar algo, ou até mesmo operar vendido, enfim, mas em regra a gente compra ativo, que você acredite que daqui cinco, oito, dez, doze anos, vão render fruto. Exatamente. Mas e aí? Aí você para com a especuleta, não, você não para com a especuleta, você continua, mas você começa a diversificar as modalidades de investimento que você vai fazer. e por que eu dei all-in em criptomoedas e eu não dei all-in, por exemplo, na bolsa ou em forex? E não tem nada contra nenhum dos mercados, pelo contrário, tem amigo que opera bolsa e ganha dinheiro, tem amigo que opera forex e ganha dinheiro, o Rafa, que foi o que veio aqui, meu sócio, meu amigo, meu irmão, primeiro amigo que eu tive do mercado, opera forex, muito bem, não tem nada contra. Eu rachei o Bic, tem hater. Demais. Mas quanto mais fruto o cara dá, mais hater ele tem. Mas sabe o que é mais legal? É que assim, porra, eu vi lá o pessoal, o pessoal reclamando, outros não sei o que e tal, o que eu gostei do Mascarenhas é que ele é muito pingo no i. É tipo assim, fala, cara, é simples, pô, mas você falava de opções binárias, cara, deixa eu te falar, aí ele explicou lá a questão das opções binárias, etc e tal, enfim, e ele ainda, né, dá aquela cutucada, ele falou assim, inclusive, eu já cansei de ver nego na opções binárias ganhar dinheiro e vejo muita gente dentro da bolsa, dentro do próprio Forex que não ganha um centavo. Mas assim, muito. Isso é doido, né? Mas é muito. Isso é doido. Isso é doido. Eu parei, eu parei, fiquei olhando e falei assim, cara, a gente falando isso parece, pra quem tá ouvindo, que a gente tá defendendo o OB, e nós não estamos defendendo o OB, nós estamos constatando meramente que, e se é um fato, o que vai atrair mais? Esse mercado vai atrair muito mais. Claro, hein. Entendeu? Eu falei pra você, hoje existe muita gente em Forex, opções, em Forex, cripto e bolsa, que veio de opções, mas muito. Assim, abriu muito. Ainda bem, né? O próprio Rafa, né? Ainda bem, né? Como eu comecei em opções primeiro, falei, Rafa, a gente tava até comentando, porra, metade dos alunos, porra, que a pessoa tinha, sei lá, foi pra Forex, ou foi pra cripto, porque conheceu através de opções. Porque é muito simples, é muito mais fácil de conhecer, entendeu? Então, o mercado que é mais atrativo, o nome já fala, vai atrair mais pessoas. E tem muita gente que ganha, às vezes, lá, e não ganha na bolsa, não ganha no Forex, ganha em outro mercado. A gente tem que ter humildade, né? Claro. Pra aceitar. Mas assim, na verdade, isso é uma realidade. Se é bom ficar em OB ou não, é outra história. Nós já sabemos que não é. Exatamente. Mas que é fato que muita gente chegou lá, fez grana, etc, e tal, pá, 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 enfim. O problema é, não conseguia sacar depois, mas beleza. Mas assim, pô, é mais atrativo. Porque querendo ou não, às vezes, quem tá ouvindo a gente, precisa entender que, cara, você já tá aqui dentro. Você já tá na bolsa, você já tá no Forex, você já tá operando cripto. Você já sabe que OB não presta. Isso. Entendeu? Mas quem tá vindo lá de fora, o charlatão vendendo a ideia, acha que aquilo é o melhor maravilhoso. O louco, pô, o otário maravilhoso do mundo, entendeu? É a galinha dos ovos de ouro pra ele. Exatamente. E tipo assim, a gente também que é produtor de conteúdo, eu sou, você é, o Rafa é, pô, se a opção tava, e eu entendo o ponto dele, pô, se a opção tá no hype, as pessoas tão falando, cara, você tem que produzir conteúdo sobre aquilo, porque as pessoas querem consumir. Às vezes, dizer que você vai consumir, vai produzir conteúdo pra vender pra aquela pessoa, mas você produz, eu fico vendo de cripto mesmo. Cara, eu falei de cripto, meu primeiro vídeo sobre cripto no meu canal, sei lá, deu 150 visualizações. Se eu falasse de opção, pô, dava 10 mil, entendeu? Era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Então assim, você pega e fala assim, e todos os influenciadores fazem isso. Ah, o primo rico que é de bolsa de valor, de repente ele tá falando de comprei um milhão em Ethereum, por exemplo. Por quê? Porque ele tá no hype, entendeu? Ele quer trazer pessoas desse público, acho que não tava gravando ainda, né? Mas como produtor de conteúdo, a gente quer trazer outras pessoas pra consumir o nosso conteúdo, então a gente tem que falar de outros temas também. Sim. Então assim, quem é o produtor de conteúdo, entendeu? Às vezes quem não é, não vai entender, fala, ah, mas você, é igual a você, tipo, ah, bolsa de valor, de repente o cara traz um cara de cripto. Tem gente que odeia, vai vir cá e falar assim, ah, e esse vagabundo, pirâmide, charlatão de cripto. É porque a pessoa não entende, entendeu? Tem gente que não entende, tem gente que se prende e é ignorante. Mas eu acho que cripto já passou, acho que esse frisson de que cripto é uma porcaria, eu acho que passou, sabe? Eu acho que o grosso já passou. 2018, depois do primeiro boom ali, foi muito mais forte, né? Não, tá louco, foi muito mais forte. Agora não, agora tipo assim, tem os golpes, tem a FTX que veio e quebrou e que realmente abalou. A FTX cagou no pau, né? A FTX fez um desfavor, né? Fez um desfavor. Porque tava tudo bonitinho, ou seja, eu digo assim, o mercado de cripto no geral tava bonitinho. Aí a segunda maior bolsa, vamos assim se dizer, né? Segunda maior coletora do mercado. De cripto, né? Do dia pra noite, apertou um botão, tup, tup, tup. Que porra é essa? Eu vou te explicar o que que é. A gente, a gente olhava pra FTX como uma segunda, como uma opção à Binance. Porque a Binance é muito grande e tal. Quando a instituição, ela tá crescendo, porra, a melhor instituição do mundo. Você pega o exemplo de corretora, você consegue falar lá com o seu gerente e tal. Cresceu demais, porra, você já não é um atendimento, aquilo não é a mesma coisa. E a Binance na época tava dando uns pau, né? Tava demais. Chata pra cacete. E tipo assim, aproximando dos regulador demais, de governo. Tipo assim, quem é de cripto, cara? Você sempre tem que lembrar. Os caras não gostam. É, falam assim, pô, peraí, cripto já não é, a ideia de Satoshi Nakamoto não é pra misturar o Bitcoin, as cripto com o governo, é pra não ter instituição mesmo por trás. Sim. Entendeu? Pra ser a partidária, pra não ter governo. E a Binance foi meio que aproximando, a galera foi meio que saindo. E foi, esse foi o meu caso também. E eu fui pra FTX. Pô, FTX é excelente, cara. Eu não tinha o que falar, a corretora é muito boa. Só que, quem tava por trás da corretora, não era uma pessoa assim, tão boa, né? E o cara, Sam Bankman Afraid, né? A gente chama Sam Bankman Fraud. E assim, sinistro. O cara, considerado um gênio do mercado e tal, muito inteligente, ganhou muito dinheiro fazendo arbitragem de criptomoedas, que é, comprava por um preço, nos Estados Unidos, e vendia mais caro no Japão. Essa foi a estratégia que ele utilizou. para ganhar dinheiro. A arbitragem deu muita grana no início. Depois, as corretoras, né? Como o mercado foi ficando mais dinâmico, aí já não tinha mais aquela diferença. Lá atrás, por exemplo, mercado Bitcoin. Eu cheguei a comprar já Bitcoin no mercado Bitcoin por 50 mil reais e vender na Foxbit por 54. Doideira, né? 55. No mesmo dia. No mesmo dia. Você comprava aqui, vendia ali, você ganhava esse dinheiro. Tinha, tinha. Tinha um spread grande entre um e outro, né? Então, você fazia essa arbitragem. E quem conseguia fazer isso com um volume de dinheiro muito grande, porra, ganhou muita grana. Só que o mercado, ele vai ficando mais eficiente, né? No início, ele é ineficiente, porque não existe ferramentas ainda para o mercado novo. Mas aí, à medida que o mercado vai evoluindo, ele vai ficando mais eficiente. Então, essas lacunas, né? De ganhar dinheiro, digamos que fácil, ela vai sendo preenchida. E ele ganhou muita grana nisso. E ele achou que não estava satisfeito. Vou abrir uma corretora para mim e tal. Abriu a corretora rodando, belezinha, bacaninha. Investiu em vários projetos que realmente foram muito bons. Outros foram fraudulentos. Só que aí o cara vai crescendo, o ser humano, eu acho que não consegue controlar, né? A ambição. Ele nunca está satisfeito com as coisas. Você ganha mil, você não está bom. Você ganha dois mil no trade, a gente tem muito isso. Com certeza. Ah, vou entrar na operação para ganhar mil, de repente você está ganhando mil e cem, você não quer sair. Não, agora vou para dois, vou para três. É o caso do cara. Ele estava muito bem, já tinha muita grana. E aí, começou a se alavancar demais. Pegar muito dinheiro emprestado, dinheiro em banco, pegar dinheiro com celebridade, pagar muito, gastar muito dinheiro com marketing, essas coisas. O cara estava patrocinando a Mercedes na Fórmula 1, cara. E fora, ele tinha o estádio em Miami, de basquete. Então assim, eles estavam gastando dinheiro absurdo. que loucura isso, né? E eles eram uma instituição... Os caras fizeram um branding fodido. Fodido. Eles eram uma instituição que lucrava um milhão de dólares por dia. Só que os caras gastavam muito mais. E eles começaram a se alavancar. Como eles tinham projetos de criptomoedas que eles investiam, eles usavam esses tokens como garantia. Como colateral. É a mesma coisa que eu tenho esse Rolex, por exemplo. Eu tenho aqui esse Rolex, ele vale, sei lá, 100 mil reais. E eu pego e falo assim, cara, eu tenho esse Rolex aqui por 100 mil, só que eu tenho um negócio meu aqui, sei lá, que eu faço um trade e eu consigo ganhar 10%, sei lá, ao mês. Um exemplo. Eu vou chamar... Oh, está fazendo uma pirante. Não, é 10%. Só um exemplo. Só um exemplo. Então você me arruma, sei lá, 70 mil, vou te deixar esse Rolex aqui de garantia que você... E eu vou fazer uma operação aqui e você vai virar meio que sócio aqui do meu negócio também. E foi esquecido. Pegaram os tokens deles que não tinham liquidez, não tinha nada. Foi colocando como colateral, tomando empréstimo, tomando empréstimo de dinheiro real contra tokens que não tinham valor. E aí, de repente, eles pegaram e tinha... Começou a vencer, né? Começou a vencer conta e tal. Eles tinham que tirar dinheiro. E aí começou a usar dinheiro dos clientes, né? Não dinheiro dos lucros do negócio, que era bem lucrativo. Mas começou a usar dinheiro dos clientes. E isso foi meio que desfalcando a empresa. A ponto de que eles tinham um token que chama FTT. eles davam de garantia, não era? Davam de garantia. Mas o Market Maker era ele também, não era? E eles também... Exatamente. Eles negociavam contra os próprios clientes, né? Eles tinham ali uma Alameda, que era uma empresa irmã que fazia... Não tinha lastro, resumindo, né? Tipo, na verdade, esse... O lastro foi o brand que eles construíram, entendeu? É, na verdade... Essa que é a grande questão. Essa moeda... Como é que chamava essa moeda aí? FTT. Que eles davam... Enfim, que eles utilizavam como garantia, etc. Enfim, na verdade, ela não tinha vida própria, né? Eles mesmos sustentavam a... Eles mesmos sustentavam o preço, entendeu? Era um valor artificial. Eles não tinham liquidez. Cara, que loucura isso. Loucura. Como é que isso caiu mesmo? Quem foi que descobriu isso? Vou te contar agora. Eu esqueci. Eu tinha dinheiro na FTX. Alguns... A maioria dos meus alunos também operava através da FTX. Só que um dia, um sábado, eu tava no... Eu lembro direitinho, porque eu tava... Eu ia viajar pra Europa na segunda-feira. Tava com tudo compro, tava organizando passagem e tal. E... Pra um evento de cripto que tinha lá, Token 2049, lá em Londres. E aí... Eu entrei no Twitter, porque no Twitter sempre sai primeiro lá. A galera lá... O Twitter é diferente das outras redes sociais. Porque lá a galera descobre uma parada, vai pra lá mesmo, assim, desabafar. Sim. E aí eu vi a galera postando. Falei assim, ó... Saiu uma notícia de que a FTX talvez não seja totalmente solvente, né? Não tenha... Seja gastando dinheiro dos clientes aí e tal. E tem algumas dívidas, sim, sim, assado. Com os tokens que estão, garantia, que não tem liquidez suficiente pra poder pagar as garantias. E aí eu vi, saiu no CoinDesk. Olha só pra você ver. Uma empresa que é tipo a Cointelegre. A gente não falou da fake news lá que fez o Bitcoin subir pra 10%? Sim, sim. Num dia, saiu essa notícia e a Binance, junto com o CZ, que é o CEO da Binance, eles investem, desde que eles começaram a ganhar dinheiro lá atrás, 2017, 2018, eles investem muito nessas startups de cripto. E eles eram um dos investidores da FTX. Então eles tinham muitos tokens FTX, FTT na época. Sim. Se eu não me engano, era 2 bilhões, 2 ou 3 bilhões que eles tinham, só que no market cap que hoje não existe, era um market cap quase 20 bi que eles tinham de mercado, 25 bi a empresa. E eles falaram, eles vieram e postaram num belo dia lá de sábado a domingo. Olha, nós estamos, nós vamos liquidar a nossa posição em FTT como estratégia de saída do investimento que nós fizemos na FTX lá atrás e tal. Por quê? Porque o Sam, que é o SBF lá, que é o dono da FTX, estava fazendo um lobby, ele é americano, e estava fazendo um lobby nos Estados Unidos para poder derrubar a Binance. Eles queriam, o que é a ambição? Nunca estava satisfeito, queria passar a Binance com o valor de mercado. Eu lembro que o CZ foi o cara que jogou a pá de cal em cima da FTX, não foi? Ele veio e postou. Assim, eles só, eu acho que eles só quiseram desinvestir por questão da, por questão que o Sam estava fazendo de fato lobby contra eles. Só foi assim, cara, peraí, então por que eu vou ficar investindo nesses caras aqui? Não era propriamente esse fato ainda, né? Não, não era fato, tipo assim, não era fato. Não era esse BO da FTT ainda, né? Não, não era o BO não. Só que o que ele fez? Por questão de, digamos, talvez pirraça, eu acho que ele talvez não tenha previsto que esse tweet poderia, de fato, desencadear uma corrida, por quê? Porque o que quebrou não foi o tweet em si, tal, a briga, o que quebra e quebra qualquer instituição financeira é uma corrida bancária. Correria. Pode ser o Nubank, pode ser o Itaú, e falar, não, mas é muito sólido. Nenhuma instituição, nenhuma instituição financeira aguenta uma corrida bancária. Ah, não, o Nubank não aguenta? Não aguenta. Aí a Cristina vai achar ruim, talvez aí e tal, mas... Não, mas é só você pensar o seguinte, quanto você tem de dinheiro aqui, de cliente? Ah, um exemplo, eu tenho 100 reais, beleza. Porra, se todo mundo chegar e falar, só, eu quero 99. Exato. Fudeu, meu Deus do céu. É, e o banco, e a instituição geralmente trabalha, né, com capital fracionado, então eles têm, está sempre alavancado, né? Totalmente, totalmente. E a corrida foi o que fez realmente a FTX quebrar, e consequentemente fazer o token derreter. Só que aí, como eu vi esse tweet, eu falei assim, cara, e eu já tinha visto muita coisa acontecer no mercado. Cara, eu escapei de FT, de Terra Luna, eu não só escapei, como eu ganhei uma grana também. Foi minha primeira sobrevivência também no mercado. Primeiro a mão. Eu tinha, sei lá, uns 10% do meu portfólio em Terra Luna, e o ST. O ST é um stable coin, que ela é pareada ao dólar. Então, um ST vale um USD. E eu tinha, estava exposto. E eu peguei, no primeiro rumor, eu falei, cara, cripto é o seguinte, você primeiro, você tira o seu dinheiro, depois você vê o que está acontecendo. Depois você vê o que está acontecendo, entendeu? E não só cripto. Para mim, qualquer instituição pode ser a melhor, pode ser a pior, pode ser o que for. Primeiro você tira o seu dinheiro, vai para a segurança, depois você vê o que aconteceu, entendeu? Exatamente. Não é trippanque, mas se for panicato, você tem que ser o primeiro. Ou então, assim, o investidor inteligente tira o dinheiro, e o investidor mais inteligente tira o dinheiro primeiro. Sim. Entendeu? Sim. E foi o que eu fiz. Terra Luna, eu tirei o meu dinheiro primeiro, depois eu, peraí, se não acontecer nada e tal, depois eu vou e compro de novo. Estou com o meu dinheiro no bolso. E aí, ainda dei sorte e tal, shortei Terra Luna. shortar é vender, vender é descoberto. Para vender, operar vendido. E vendi, ganhei uma grana muito boa. O valor do meu, da minha carteira que desvalorizou, com a queda, que eu tinha comprado, sei lá, não lembro qual foi o preço médio, eu sei que eu vendi meus, a minha posição, com um pouco de prejuízo, mas esse short me gerou um lucro que foi suficiente para devolver todo o prejuízo que eu tinha, da minha posição. E FTT foi a mesma coisa. Tirei o meu dinheiro, tirei tudo, fui lá na minha comunidade, para a galera, para os meus alunos, falei, galera, ó, se tem aqui, está acontecendo isso, isso e isso, eu já vi outras vezes acontecer, pode ser que dessa vez seja diferente, mas eu prefiro não arriscar. Porra, tem a MT Gox aí, que foi a maior corretora do mundo, antes mesmo de bares e tudo mais, quebrou, foi hackeado, quebrou, perdeu o dinheiro de todo mundo. Não fique, não entre em pânico, não é que vai acontecer, mas pode acontecer, entendeu? Qualquer instituição financeira, não só de cripto, qualquer instituição pode quebrar. Teve Silicon Valley Bank, lá nos Estados Unidos, teve, pô, acho que dois ou três bancos nos Estados Unidos, agora esse ano quebrou, entendeu? Então assim, banco brasileiro também já quebrou. Lehman Brothers. Lehman Brothers, banco centenário quebrou. Então não tem nada imune ao risco, não tem nada que, ah não, isso é totalmente, isso é totalmente solvente, isso nunca vai quebrar. Não existe, qualquer um pode quebrar. O Warren Buffett pode quebrar, não tem jeito. Só que eu prefiro tirar, e eu falei, ah galera, tirei, gravei um vídeo no domingo, pô, tava saindo, arrumando uma mala, sei lá, dentro do carro, parei e gravei, falei assim, até hoje, tá lá no canal também, a nova Terra Luna, a FTT pode ser a nova Terra Luna, e um carinha vermelho, assustado, todo desfodido. Falei, galera, tô saindo disso aqui e tal, e ponto. Até então, eu tava analisando os gráficos de FTT, e cara, realmente o gráfico de FTT tava muito feio, o gráfico de FTT tava muito feio, velho, ela veio com uma subida parabólica, e tinha uma resistência, não é uma resistência, tinha um suporte ali em 23 dólares, mais ou menos, 20 dólares, eu falei, cara, se perder esses 20 dólares aqui, só para uns 2, 3, 5, vamos lá, 5 dólares no máximo, e eu fiz esse post no meu Twitter, ficou, sei lá, pois assim, não sei se foi, o que que deu, eu sei que foi coisa assim, de 2 dias, que eu fiz isso, passei essa operação pra galera, pra comunidade, falei, galera, eu não só tô tirando meu dinheiro, como eu vou shortar FTT, lógico que eu não shortei dentro da FTX, né, teve um colega meu aí, que fez um short dentro da própria FTX, entendeu, e aí ganhou, mas não levou, porque a parada quebrou, né, não vou falar o nome não, mas teve gente que fez essa proeza, e eu shortei a FTT, cara, eu peguei uma queda, a desvalorização dos 23 até os 5 dólares, mais ou menos, ela ainda foi a 1, só que nesse intervalo, eu tinha ido pra Europa, eu tava na segunda-feira, quando eu entrei no avião, eu cheguei, eu tava, tinha uma parada em Portugal, quando eu cheguei em Portugal, o trem já tava, sei lá, 10 dólares, eu falei assim, nossa, eu tô rico, mas assim, mas nem no meu pior, eu pensei, você vai quebrar, falei, não, tá caindo e tal, mas assim, já estabiliza, já estabiliza, eu volto e tal, fui lá, fechei meu trade, acho que em 7 dólares, quando eu cheguei em Londres, amigo, o carro já tava instalado, o carro já tava instalado, ela tava, sei lá, a FTX a 2 dólares, já tava travando o saque na segunda-feira, isso de sábado, do que eu falei a primeira vez, que eu postei, gravei o vídeo no domingo, na segunda-feira eu ainda gravei o outro vídeo, antes de viajar, falei, gente, eu saí de FTX, assim, coisa de 48 horas, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, quebrou, sumiu, sumiu, apertaram o botão do off, apertaram o botão do off, e tipo assim, foi embora, e eu acho que o CZ, né, que é o CEO lá da Binance, eu acho que ele talvez queria dar uma desestabilizada, só que ele não queria quebrar, eu acho, será? Não, ele fudeu o rolê, ele fudeu o rolê, cara, ele chegou lá e falou assim, não, que surgiu aquele rumor de que eles iam, que eles iam talvez, é, 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 literalmente não tinha salvação, é, literalmente não tinha, cara, não, beleza que não tinha, porra, mas assim, ele poderia ter sido mais, não, poderia, eu acho que ele poderia talvez ter sido um pouco mais responsável também, quando foi talvez, no primeiro tweet que ele falou, cara, vamos desinvestir e tal, ali ele poderia talvez ser um pouco mais, cauteloso, porque, cara, um tweet, é o suficiente, ó, o Elon Musk, um tweet do Elon Musk, véi, fez o Dogecoin sair do pod, nada, para subir mil por cento, de uma semana para a outra, um tweet do Cointelecto, fez o Bitcoin subir 10% no dia, um tweet do CZ, né, basicamente, derrubou a segunda marca, então assim, esse é o poder das redes sociais hoje, entendeu? Então, tipo assim, não foi o tweet do CZ, mas que foi a pá de cal, foi? É, porque o tweet dele desencadeou a corrida bancária, que realmente foi o causador da quebra, ponto, entendeu? E assim, mano, vai, vamos lá, o cara já não tinha mais investimento lá na FTX, ou seja, oficialmente concorrente, ele era concorrente, só que assim, o que que eu não, o que que eu penso, né, que foi talvez, ele talvez eu não imaginava que fosse acontecer, porque pô, a Baird tinha 2 bilhões de dólares em tokens FTT, mesmo para eles que são multimega bilionários, 2 bilhões é muita coisa, não tinha saído? Não, eles não tinham vendido, o tweet deles foi, será que não tinha vendido essa porra? Não, até, assim, a gente vê as carteiras, lembra que eu falei que o Bitcoin é o único ativo que ele é seu, ele é confiscado, só que é o seguinte, o cara não pega o token, por exemplo, transfere para várias pontas e vende? Galera, vende um pouquinho, as carteiras das corretoras, existe um, tem um programa que dá para você entrar, para você conferir, quais são os saldos de cada criptomoeda que tem naquela, naquela carteira, diferente, por exemplo, da sua conta no Itaú, no Banco, no Bank, em Bradesco, eu só vou saber do seu saldo, se você me falar, agora, se você me mostrar qual que é a sua carteira, a sua carteira de criptomoedas ali, eu consigo rastrear ela na blockchain, e eu consigo saber quais ativos você tem, ah, você tem um Bitcoin, você tem 10 Ethereum, você tem 100 FTT, por exemplo, que era o token da FTX, e dava para registrar, rastrear, a Binance ainda tinha os tokens, entendeu? Eles tinham os tokens também de Terra Luna, que eles também não venderam, então assim, dá para tudo rastrear, a pessoa fala assim, ah, Bitcoin é moeda de terrorista, é moeda de, é o mais transparente, a blockchain é o sistema, mais transparente do mundo, entendeu? Não tem como, se eu te mostrar qual que é a minha carteira aqui, para sempre você vai ter acesso, tanto que, bom, hackeou a corretora tal, roubou, sei lá, mil Ethereums, mil Bitcoins, cara, aquelas carteiras, ela entra ali numa lista negra, que toda movimentação, ah, mas nós vamos mandar para outra carteira, você consegue rastrear, de uma ponta na outra, as transações, entendeu? Então, não é moeda de gente errada, entendeu? E o caso da, pode ser, pode ser, porque pode ser, dinheiro também pode, a gente vê política aí, pô, dinheiro na cueca, então, e assim, nego que paga em reais, para um matar o outro, e aí, é moeda de bandido? Não, não é, político que rouba nosso dinheiro, bota dinheiro na cueca, e malo, ouro, é moeda de bandido também, não pode ter ouro? É porque tem, sempre vai ter, o que usa, o que usa de forma errada, e o que não usa, é lógico, exatamente, é um discurso tosco, tosco, e assim, facilmente, cai, né? Tô tosco pra caralho. Mas então, no caso da Baird, foi isso, eles estavam lá com o saco de merda na mão ainda, eu nunca vou esquecer daquele post do, por isso que eu falo que eles não foram planejados, eu nunca vou esquecer daquele post do, 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 do CZ lá, quando ele postou que não tem salvação, eu falei, putz, esquece, agora, agora, agora não tem mesmo, não tem, você perdeu um dinheiro lá? Você deixou lá? Eu tinha DFL, que tava, que era amiguinha lá da FTX, né? Os projetinhos Gema lá, um pouquinho lá, que a FTX patrocinava, aí quando veio esse rolê, eu falei, esquece, mas se não era muita coisa não, né? Não, não era muita não, mas era uma graninha. Mas tinha lá uma graninha. Era uma graninha, é o tipo de loss, que é ruim você tomar, porque, tipo assim, você não tem hold, porque eu tinha comprado, pra quê? Compre essa porra e esquece, entendeu? Não é tipo, compra essa porra e vai virar pó, não era uma opção, que eu tava comprando. É porque assim, é tipo, tem o loss e tem o loss, né? O loss, quando você entra numa operação, eu, por exemplo... O ativo sumiu. É tipo assim, é. Eu entro na operação, eu falo assim, cara, eu quero ganhar, sei lá, mil dólares, eu vou perder mil dólares, é uma coisa. Agora, você comprar uma parada e ela virar pó, porque quebrou a coisa, e não tem como você tirar essa dia. Aí é foda. Aí é outra história, né? Não foi um movimento de mercado, né? Foi assim, uma fraude. Aí a fraude, você sente dor, né? É, tipo assim, mas aí é que tá, aí até um ponto que a gente precisa entrar, né? Que é tipo, cara, quando você vai alocar ali, entendeu? Tudo bem que o último risco que você tá pensando é o negócio sumir. Sumir, tipo, 48 horas, sumiu tudo, esquece, finge que não existiu, entendeu? Essa é a última probabilidade que você tá pensando, mas você tá pensando na probabilidade da desvalorização, etc, de ficar lá um bom tempo, inclusive desvalorizado, ou nunca mais, né? E aí o seguinte, em termos percentuais, né? A gente tem várias, várias, porra, até, é, vários perfis, né? Tem o Diego, por exemplo, que é mais, é especulador, é mais adepto ao risco, e ele não se importa de pegar, sei lá, alguma vez ou outra, enfim, você deve ter pego 30, 40, 50% do que você tinha e falou, vou comprar X, tu, entendeu? Várias vezes. Várias vezes. Entende? Agora, quando o seu capital é muito grande, por exemplo, se eu virar para você hoje, e falar assim, cara, Bitcoin está em quanto? 28. Dá a olhinha aí, 100%. Você vai falar, você está doido, você vai falar, você está doido. Não, 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 não. Apesar de que eu tenho em boa parte, mas é difícil. É, então, exato. Primeiro ponto, Vasco, eu acho que é o seguinte, você tem que entender o seu perfil, você tem que, você falou certo, ah, é o básico lá da educação financeira, entender seu perfil de risco, blá, só que, você tem que falar assim, cara, quanto eu vou investir em cripto? Quanto eu vou investir em ação? Pronto, quanto que eu vou investir, sei lá, em fundo imobiliário? O dinheiro de cripto, você ainda tem que diversificar ele de uma forma diferente, eu ainda acho. Olha lá, cara, 10% aqui do meu portfólio vai ser de criptomoedas. Desses 10%, que a gente vai transformar ele agora em 100%, o que que é a minha recomendação poderia ser? A maior parte do seu capital tem que estar em Bitcoin. As pessoas falam, ah, mas Bitcoin já subiu muito, Bitcoin já é isso, Bitcoin já é aquilo. Cara, Bitcoin pode vir e dar uma porrada de 100% assim, num mês, e as pessoas ficam, ah, é, entendeu? Eu não estou falando para você agora, falar assim, cara, Diego, mas eu não tenho um perfil de risco nenhum e tal, meu negócio é mais, é, é poupança aqui, é CDB, é não sei o que, então peraí, então esse é o seu perfil? Beleza, não tem problema nenhum, tem gente que não é, cripto eu acho que não é para todo mundo mesmo. Às vezes pega lá 1%, então igual põe lá, põe um pedacinho lá. Aí se você pega um pedacinho que eu acho que deve, todo mundo deve ter, até mesmo por questão de, sei lá, de rede de governo, rede de país, porque cara, você tem, sei lá, você tem ação, você tem dinheiro no banco, tá, mas e se o Brasil virar a porra da Venezuela, velho? Cripto, quem tinha cripto, ah não, mas a Venezuela não vai virar, é, mas sai uma guerra igual que aconteceu na Ucrânia e na Rússia, só te saiu, as pessoas só conseguiram tirar as criptomoedas de dentro do país, o nego deixou casa para trás, deixou empresa, deixou negócio, a moeda local, a moeda local nos bancos, tudo ficou para trás, quem tinha cripto consegue sair com ela, entendeu? Saca em qualquer lugar. Saca em qualquer lugar, então tipo assim, não, mas eu não quero então, estou disposto a correr o risco da valorização, como investimento, eu não quero não, então, cara, então faz assim, um rede de vida, sei lá, um rede contra governos, um rede contra país, entendeu? Porque, aquilo ali, cara, você está com aquilo, ninguém vai te tomar, a não ser que alguém coloque uma arma na sua cabeça e fale assim, cara, me fala as duas palavras-chave aí e pronto, aí você perdeu, mas se não foi isso, é impossível você não perder, ser confiscado o seu dinheiro, ponto, tirei essa parte, a maior parte tem que estar em Bitcoin, se você fala, não, eu quero assumir o risco então, eu vou investir porque eu quero que risco retorno, acredito que é um ativo que pode valorizar, e que se a gente falou, é o ativo que mais valorizou nos últimos 10 anos, e eu acredito que vai ser o ativo que mais vai valorizar nos próximos 10 anos também, contra a ação, contra imóvel, contra qualquer outra, contra ouro, contra qualquer outra coisa, eu acredito fortemente, eu tenho boa parte do meu capital nessa, nessa tese, e, tirou daí, uma boa parte em Bitcoin, você pega ali uma partezinha, e você divide ela em altcoins, ah cara, eu vou comprar sei lá, de repente Ethereum, vou comprar de repente ali BNB, vou comprar de repente ADA, não sei qual o seu portfólio, não sei qual as criptomoedas que você mais gosta, você mais curte, não estou aqui para fazer recomendação, mas, coloca um pouquinho em cada, porque, uma moedinha cara, às vezes ela pode valorizar 10 mil por cento no ano, e, essa pequena quantidade de dinheiro, pode transformar em uma verdadeira bolada, entendeu, então, você não precisa colocar muito dinheiro, não Diego, mas então me fala aí, uma que vai subir 10 mil por cento, eu vou vender minha casa, não, entendeu, porque se você fizer isso, às vezes a chance de dar errado é muito maior, entendeu, então se você coloca pouco dinheiro, esse trem vai virar uma bola grande, agora se você coloca muito dinheiro, isso vai virar uma bolinha pequena, até porque não tem nem como você saber, se você soubesse todos, vão virar 10 mil, ponto, às vezes eu estava trilionário, né, pô, estava, sei lá, tinha comprado maldia, tinha mudado para lá, né, exatamente, basicamente, você chegou a entrar no, no, chegou a pegar algum NFT? Comprei, só que, o que você comprou? Eu acho que uma das únicas coisas que eu não consegui ganhar dinheiro na minha vida foi com o NFT. Você não ganhou dinheiro com o NFT? Eu ganhei dinheiro com opção binária, mas eu não ganhei com o NFT. Você pira? É sério. Aí você vê, né? Cara, você vê como é que é as coisas, você fala assim, cara, você conseguiu ganhar dinheiro com opção binária, mas você não conseguiu ganhar dinheiro com NFT? NFT não. Eu comprei e tal, como especulação também, acho a tecnologia interessante, mas assim, especulando aquilo ali e tal. Você chegou a comprar o que? O que você comprou? Os macaquinhas que estranham, essas coisas. Você comprou... Não tem hoje, o NFT ainda não tem uma utilidade muito grande. mas você comprou os mutantes? Os body japes? Não, eu comprei um mutantezinho lá por 15 Eteres, eu acho, depois eu comprei um monte pequenininho também, né? Só que esse até não perdi não, vendi. Mas você não ganhou dinheiro com essa porra por quê? Porque se você viu subir, depois devolveu, você acabou que não realizou? Não, não. Ou não subiu? Você comprou topo? Não, tipo assim, não foi esse. Foi um monte, eu saí comprando um monte... Você comprou uma penca. Eu comprei uma penca, tipo assim, de 0,2 Etero, na OpenSea ali, sei lá, eu comprei de 0,2 Etero, 0,5 Etero, eu saí comprando uma porrada, eu falei assim, se um desses aqui fosse lá o novo, a gente tem aquela, a gente sempre tem o pensamento, qual que é o novo Bitcoin? E se um desses, dessas, JPEG aqui, essas figurinhas virar um novo mutante, um lá do Neymar, que seja. Mas assim, não virou. Tá lá, virou pó, não vendi também, virou pó, tá lá. Mas acho que foi a única coisa que eu consegui, não perdi muito, porque eu nunca coloco muito dinheiro em algo que eu não conheço, não coloco de forma nenhuma, mas eu testo. Eu testo tudo. Ah, se eu não tivesse testado a opção, eu não tinha que ganhar dinheiro. Se eu não tivesse testado Bitcoin, criptomoedas lá atrás, eu não tinha que ganhar dinheiro. Talvez eu poderia ter ganhado dinheiro com NFT, poderia, mas perdeu, beleza. Um pouquinho eu coloco. Eu não coloco dinheiro que vai me fazer muita falta. Claro, não, mas nem pode, porra, caralho. Exatamente, eu não faço, eu não vou fazer isso. Mas eu sempre eu testo. E é assim que eu divido lá o meu portfólio. NFT eu não vou contar, NFT, tira. Mas Bitcoin, Ethereum, hoje eu tenho as minhas três maiores posições. Bitcoin, Ethereum e Link. Chilink é uma criptomédia que eu gosto bastante. Tá. Tá lá. E eu tenho outra parte que é pra trade, né? Então do meu portfólio, uma parte vem pra pra investimento, outra parte, outra parte é pra trade. E se opera mais o que? Mais Bitcoin. Quais ativos? Mais Bitcoin. Tá. Eu já vou te explicar. Se opera cinco, quinze, sessenta? Quinze, sessenta, quinze minutos? Não. Vamos chegar lá. Tá. Vamos. Por quê? Porque eu acho que o trader que opera ali cinco minutos, quinze minutos, é pior do que o Cracu da Cracolândia. Tá. O day trader mesmo, que opera cinco, você vai me perdoar se você fizer isso, se a audiência que fizer vai achar ruim, mas o day trader mesmo, que fica operando gráfico de cinco minutos, quinze minutos, ele é pior do que o Cracu da Cracolândia. Diego, mas você vê de opções que operavam um minuto. Não é tão sofrido quanto o day trade ali no mini índice de cinco minutos, quinze minutos. Não é tão sofrido, eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Porque eu já operei todos. Diego, você operou índice? Eu operei índice. Eu operei fórex, eu operei tudo. E eu sei, por experiência, não vem me massacrar. Se quiser também, pode criticar, pode falar, mas é a minha opinião sincera. Não, mas eu acho interessante inclusive você falar isso pelo seguinte, normalmente, quem não conhece tem uma visão de que a galera que opera cripto, na verdade a maioria faz isso, enfim, mas eu acho muito legal essa postura de quem opera cripto, por exemplo, ou fórex, ou seja lá, qualquer outra coisa, enfim, e que gosta do diário, dos sessenta, ou do semanal, porque é o seguinte, o pessoal fala assim, pô, tu clica em qual gráfico? Pô, eu clico no cinco. Ela fala, pô, mas por que tu tá entrando aí? Porque lá no sessenta, ou seja, você faz um ajuste fino por causa do macro. Macro sim, sessenta minutos, não dá nem pra dizer que é macro, mas é perto do cinco e ele é bem macro. Então assim, essa visão, inclusive, lá por exemplo, eu tenho um grupo de mentoria, quando a galera chega, é o que eu mais sofro pra fazer o cara entender que ele precisa olhar a porra do semanal, do mensal, do semanal, que ele precisa olhar o diário e os sessenta. Ali tá a mina. Ali tá a mina. Nós vamos descer quando tiver fazendo sentido a sua leitura lá em cima. Quando faz sentido, exatamente. Exatamente. E é difícil fazer a galera entender. O meu operacional, ele mudou de mercado pra mercado, ele muda. Aí eu falei, análise gráfica, ela serve pra qualquer mercado. Você pegar, analisar, sei lá, soja, analisar, sei lá, o arroba do boi, analisar cripto, o gráfico é mesmo. Só que a característica do mercado, ele muda. A característica do mini índice é um, a característica de opções é outra, a característica do forex é outra, a característica de cripto é outra. Por que que eu não gosto de analisar, e isso foi o que me gerou bastante resultado, analisar tempos gráficos muito baixos em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda? Porque a volatilidade do mercado cripto é muito grande. Então, às vezes você tá operando ali, sei lá, no uma hora, quatro horas, no diário que seja, e a criptomoeda não tá respeitando. Por quê? Porque a volatilidade dela é muito grande. O market cap de algumas altcoins, o que é altcoin? Tudo que não é Bitcoin, basicamente, são altcoins, alternative coins, moedas alternativas. Tem um market cap baixo, e quanto menor o market cap, maior a oscilação, entendeu? Você pega um ativo que tem, sei lá, 10 milhões de market cap, se você adiciona mais 10 milhões no mercado, ele dobrou, deu 100%. Agora, você pega um ativo como Bitcoin que tem, sei lá, 500 bilhões de dólares, cara, pra ele dobrar tem que entrar mais 500 bilhões, então é muito mais difícil você manipular, entendeu? Então, assim, eu prefiro operar mais Bitcoin do que altcoins menores, opero lá, Ethereum, opero algumas outras ali, top 3, top 5, mudei um pouco também quando eu entrei agora nas mesas proprietárias de cripto, vamos chegar lá, vai ser uma novidade muito interessante pra galera, principalmente pra quem quer fazer o trade, mas eu não olho pra tempos gráficos baixos, eu acho que aquilo ali é, assim, te gera muita ansiedade, depressão, nervosismo, te brocha, você não enxerga o que realmente tá acontecendo. Você não enxerga o que tá acontecendo no mercado de fato, o tempo gráfico curto, cara, é só ruído, entendeu? Ele é só ruído, ele não te traz verdade, não te traz clareza nenhuma do que vai acontecer nos mercados, você não pega uma tendência de verdade, entendeu? Pegar um movimento grande operando um tempo gráfico curto, e o que dá dinheiro pra pessoa, na minha opinião, é pegar grandes movimentos, ou se a pessoa for muito maluca, alavancar demais, só que alavancagem tem dois pontos, eu acho que o cara mais vai perder do que vai ganhar. É, com certeza. Às vezes ela acerta uma operação muito alavancada, só que acerta uma, duas, depois na arquipé ela alavanca mais, e quando ela perde ela vai perder o equivalente. Vai perder tudo. Vai perder tudo. Então o que dá dinheiro eu acho que é o movimento em si, entendeu? E pra você pegar um movimento grande você tem que analisar tempos gráficos maiores. Para o Bitcoin, especificamente. Cara, posso falar? Pra qualquer ativo. Qualquer ativo, né? Qualquer ativo. Pra Petrobras, pra dólar, pra índice, sabe? Só que as pessoas não querem. No índice, os cracudo quer operar em cinco minutos. moço, isso é um suicídio, velho. Tô doido, um segundo. Um segundo? Um segundo. É maluco, velho. A cada segundo é um candle, ó, um candle, dois candles, três candles, quatro candles. Você suicídio, irmão, você pegar, você pegar, não tem diferença nenhuma do cara que opera isso pro cara que tá ali na Cracolândia, não tem diferença. Me perdoa, assim, ser duro, às vezes, mas não tem. Eu acho loucura, assim, eu já ouvi gente falar que eu opero, mas assim, pra mim, na minha visão, é muito difícil conceber isso, mas, beleza, mas assim. Respeito, mas eu acho que essa pessoa nunca vai ter resultado. É aquilo, respeito, mas não concordo. Não concordo. E eu não conheço quem tem resultado. Tipo assim, a gente pode falar do que dá resultado. Eu não conheço gente que faz isso que tem resultado. Não conheço. É raro. Entendeu? É raríssimo. E a gente, assim, eu não conheci, às vezes, eu posso ver, pode ser que eu conheça daqui agora. Mas, basicamente, eu opero o Bitcoin por questão realmente de market cap, não tem tanta manipulação, tempos gráficos maiores. E sobre a alocação, que a gente volta lá agora, antes eu tinha muito dinheiro separado para fazer trade. Tipo assim, sei lá, metade do meu portfólio era de longo prazo, metade era de curto prazo, de trade. Existe uma diferença entre o investidor e o trader. O que é isso, Diego? Mas de investidor e o trader não é a mesma coisa, não? Porra, não. O trader, ele é um profissional do mercado. Ele é um operador. Ele transforma aquelas operações do dia a dia ali na profissão. E dessa profissão, você consegue tirar ali uma rentabilidade, um lucro semanal ou mensal, o que seja. Ou investidor, não, investidor, para mim, eu levo como estilo de vida. Cara, às vezes eu vou comprar, sei lá, vou viajar para fora, vou gastar, sei lá, 50 mil. Eu falo, cara, 50 mil dá para mim comprar, sei lá, metade de um Bitcoin, dá para mim comprar, sei lá, dois, três Ethereum. eu poderia deixar isso aqui investido e talvez o ano que vem quando o mercado virasse, subisse ele 10, 20 vezes igual, eu acredito que vai acontecer em 2024, 2025, o mercado vai subir aí 10, 20, 30 vezes tranquilamente, eu vou conseguir de repente, sei lá, em vez de viajar, eu consigo comprar uma casa lá, ou comprar um trem fora. Então, isso é um estilo de vida, entendeu? Você fala assim, cara, não vou comprar um relógio caro porque eu quero comprar, sei lá, vou investir aqui esse mês 10 mil reais aqui em Bitcoin ou uma ação ou qualquer outra coisa, qualquer outro ativo. O investidor, o investimento para mim é um estilo de vida. O trade é uma profissão e tem uma diferença. Você tem que saber, eu, Diego, sei separar o dinheiro de cada um. O meu dinheiro de investimento é um, o dinheiro do trade é outro. Eu não pego o dinheiro do investimento para colocar no trade, agora eu pego o dinheiro do trade para colocar no investimento. Entendeu por quê? Porque a minha profissão é onde eu tiro o meu dinheiro, é onde eu lucro ali todos os meses, pego uma parte agora o último, sei lá, faz 20, 30, 40 mil dólares no mês, 50. Fala, cara, isso aqui dá para comprar um Bitcoin. Então eu vou pegar esse Bitcoin, compro, deixo ele investir e falo, cara, o dia que esse trem bater, sei lá, 50, 70, 100 mil dólares, daqui a um ano, 2, 3, 4, que seja, se não bater, vou deixar lá enquanto esse trem estiver subindo, está aqui, entendeu? Isso é um estilo de vida. E para o trade, eu tinha metade do meu dinheiro e ia para o trade. Hoje não mais. Hoje não preciso. a gente vem de uma linha do tempo, não é isso? 2016 eu conheci o mercado, 2017 eu entrei, final de 2017 eu comecei opções, fui para cripto, aí eu voltei para opções, mercado cripto estava muito ruim, 2018, 2019, só que eu sempre vou acompanhando o mercado, eu sempre vejo o que dá certo, o que não dá certo, se tem alguma coisa nova no mercado que eu posso colocar meu dinheiro para tentar ganhar mais, então estou sempre atento a essas novidades. e esse ano em específico surgiu algo muito interessante que eu conheci, inclusive, também eu tenho que agradecer muito a Deus, porque as coisas geralmente caem e aparecem para mim. Tem gente que vai atrás a vida inteira de um negócio, de alguma coisa, de uma ideia e nunca tem uma ideia de montar nada, de ter um negócio, nunca teve, sei lá, nunca conseguiu desenvolver uma estratégia e graças a Deus as coisas apareceu para mim. Quando eu conheci o mercado foi através de um amigo lá no interior do Goiás que me apresentou, cara, isso aqui está dando grana, vamos mexer com isso aqui, vamos. Aí eu conheci cripto também através de um amigo, falei, cara, meu esforço, claro, porque esse esforço também é difícil, mas Deus coloca as pessoas às vezes no lugar para me apresentar as coisas e eu, como Deus também me permite ter força de vontade, inteligência para ir atrás e falar, cara, faz sentido. E eu conheci as mesmas proprietárias, agora tem quatro, quatro, cinco meses mais ou menos, através do Rafa, que é o meu amigo, meu irmão mesmo, que até veio aqui, tem um podcast dele, e eu já conheci a mesa proprietária para a Forex, mas não de cripto, não de cripto, mas para a Forex, sempre teve, a vida inteira teve essas mesas de mesa proprietária para a criptomoeda, e o que é mesa proprietária? Só para explicar, às vezes a galera não vai conseguir identificar, saber. Mesa proprietária nada mais é do que uma instituição, uma empresa, que pega o dinheiro de investidores, coloca, investe em bons traders, disponibiliza o dinheiro para bons traders rentabilizar esse dinheiro. Porra, aqui no Brasil a gente sempre tem, né, juros, sempre altos, essas coisas. Agora, imagina o europeu, o americano, que, porra, o europeu americano, cara, é 60% da população em renda fixa, desculpa, em renda variável, entendeu? Os caras têm que colocar o dinheiro no risco. Então, essas empresas, eu acho que, que, que realmente faz, começou a, a ploriferar isso, por quê? Porque os caras querem alguma forma de multiplicar o capital deles, entendeu? Sim, sim. E aí eu conheci as mesas proprietárias, né, e eu falei assim, cara, isso aqui é uma ideia fantástica. Peraí, eu posso vir aqui, fazer um teste, porra, gasto, sei lá, 170 dólares para pagar a melhor mesa proprietária que tem hoje no mercado, uma europeia. Eu pago 170 dólares num teste para operar uma conta de 10 mil dólares. Então, tipo assim, qual que é o meu risco? O meu risco total é 170 dólares. Se eu passar no teste, que na primeira fase eu preciso fazer 10%, e na segunda fase eu preciso fazer 5%. Então, eu preciso provar que eu sou um bom trader, que eu consigo rentabilizar o capital que eles me disponibilizam. Então, eles me dão lá uma conta de simulação, passei na fase 1, recebo uma nova conta, para a fase 2, fiz ali 15% nas duas fases, eu recebo 10 mil dólares para eu poder operar. Esses 10 mil dólares é meu? Diego, você transformou 170 dólares em 10 mil dólares. Transformei. Mas esses 10 mil dólares não é meu. Eu tenho ele como margem disponível para me realizar operações e, através desse dinheiro, toda, toda a operação que eu fizer que for lucrativa, até 90% volta para mim. Então, é basicamente assim, eu sou sócio de uma empresa onde a empresa entra com o dinheiro, entra com o dinheiro para me operar, toda a operação que eu faço, 90% vem para mim, 10% volta para a empresa. Diego, mas aí é perigoso, você pode perder esses 10 mil dólares? Não. Então, tem risco, você tem que gerenciar os riscos. A única coisa que eles querem que você faz é o quê? Gerenciar bem os riscos. Quanto essa empresa, essa empresa é boazinha, está te dando dinheiro para você operar? Não, eu não posso perder os 10 mil dólares, eu posso perder até 10%. Então, eles me dão 10 mil dólares, se eu perder mil dólares, você fala assim, cara, você está eliminado, você não é bom, a gente não te quer aqui na nossa mesa. Você é bom, passou, cara, você fez lá dos 10 mil dólares, você fez mil, dois mil, três mil, 10 mil dólares, você dobrou, cara, até 90% volta para o seu bolso. Então, assim, cara, é sensacional. Diego, mas 10 mil dólares é para mim, para o meu nível, hoje, quando eu comecei, lógico, eu comecei com muito menos do que isso, mas hoje 10 mil dólares não faz sentido, só que as mesas disponibilizam para você até uma delas, que é a melhor que eu tenho hoje, que eu tenho até as minhas contas lá, disponibiliza até 400 mil dólares. Então, qual que é a minha conta? Eu tenho 400 mil dólares disponível para me operar e eu precisei de gastar 10 mil reais nos dois testes, então eu peguei duas contas de 200 mil dólares, passei nas duas contas, fiz lá 15% numa, passei, recebi a conta real, fiz mais 15% na outra conta, passei, recebi a conta real. Junto elas, então tem 400 mil dólares, só que junto com elas eu tenho uma alavancagem que eles também disponibilizam de 3.3 ou 3.33, ou seja, esses 400 mil dólares vira até 1 milhão e 320 mil dólares. 1 milhão e 320 mil dólares já é uma quantia extremamente, extremamente assim, boa e razoável para fazer os meus trades, principalmente porque não é o meu dinheiro. Diego, eles vão deixar você perder 1 milhão e 320? Lógico que não, entendeu? Eu posso perder até 10%, então desses 400 mil dólares ali, o meu risco máximo é de 40 mil dólares, ponto. E eu investi quanto? Eu investi lá 10, 12 mil reais nos dois testes para mostrar para a mesa que eu sou capaz para eles também não perder o tempo deles, entendeu? Filtrar quem é bom e quem não é bom. Claro. Então assim, isso, cara, mudou o game. E dos últimos 5 meses para cá, cara, eu estou muito hypado nisso, por quê? Porque, cara, muda o jogo de qualquer pessoa, entendeu? Com certeza. Para cripto, principalmente. Cara, não tem capital. Cara, não tem capital. a maior dor de quem está começando agora é do cara que não tem capital, entendeu? O cara vem para o mercado e fala, cara, o trade é interessante, eu pego aqui, sei lá, um metrô, uma hora de metrô, de ônibus, vou trabalhar lá, não sei na onde, ando uma hora, duas horas aqui para chegar, mais duas horas para voltar, para ganhar 2, 3 mil reais por mês. enquanto um trader que se for minimamente disciplinado e tiver, não estou falando de você ter meia dúzia, 10 estratégias não, se você tiver uma única estratégia e você for disciplinado, cara, um trader que começar, por exemplo, numa mesa dessa, com a conta mínima de 180 dólares ali, dá menos de 900 reais, pegar, conseguir passar no teste, pegar um capital de 10 mil dólares e ele conseguir fazer ali 500 dólares por mês, que seja, 600 dólares, que seja por mês ali, cara, de forma segura, às vezes o único trade no mercado cripto pode proporcionar isso para ele, entendeu? Ele consegue já tirar essa mesma quantidade de dinheiro sem sair de casa, com computadorzinho, sem sair, Diego, mas você está vendendo ilusão, facilidade, não, não é fácil, até você aprender é difícil, uma vez que você aprendeu, se torna muito fácil, o trade é difícil até você aprender, depois que você aprende, irmão, ele é muito, é muito mais fácil que você levantar 5 horas da manhã e voltar para casa 7, 8, 10 horas da noite, entendeu? Para ganhar 2 mil e 500 reais, é muito mais difícil, a pessoa que investe ali, sei lá, 5 anos numa faculdade de administração, de engenharia, como eu fiz, se o cara investir, sei lá, 90 dias, 6 meses, se estudando de forma contundente mesmo, de forma correta, cara, às vezes com menos, com 90 dias o cara aprendeu todos os fundamentos do trade, às vezes ele não vai ser consistente dentro de 3 meses, mas o cara já aprendeu tudo, depois é o que? Tempo de tela, entendeu? E madurando ali. E aquilo, respeitar as regras, respeitar as regras, estopou, estopou, e pronto, acabou. Limite de risco, tem que aceitar. Ponto. Chegamos num ponto ainda mais interessante, dentro da mesa, cara, eu não posso fazer merda, porque se eu fizer merda, eu sou eliminado, irmão. Sim. Lá dentro da corretora, quando eu deposito o meu dinheiro, por exemplo, lá na OKEx, na Binance, que é os corretores que eu operava, na própria FTX, porra, se eu tinha lá 100 mil dólares, cara, eu tinha 100 mil dólares que eu podia queimar ele se eu quisesse. O dinheiro era meu, se eu quisesse sair do gerenciamento, o dinheiro de fúria, quisesse alavancar 50 vezes, eu podia, o dinheiro é meu. Lá, na mesa não, o dinheiro está disponível para você, só que você não pode fazer merda, entendeu? Então até seu risco ele é controlado, seu risco ele é calculado, entendeu? Só que isso muda o game de todo mundo, principalmente quem quer começar no mercado cripto, cara. Ah, o mercado cripto é muito bom, você consegue achar umas moedinhas aí que vai estourar e tudo mais, só que são ciclos, são fases. Vai ter um momento que as moedinhas vai estar subindo muito e você vai comprar, sei lá, Shiba, Dogecoin, ela vai subir mil por cento em trinta dias e vai ter um momento em que nada sobe, não adianta, você fica ali seis meses, nada subiu, nada pelo contrário, caiu. Então você precisa de ter o quê? Novas estratégias para você conseguir monetizar o seu dinheiro, multiplicar o seu dinheiro, monetizar o seu tempo, entendeu? E aí no mercado cripto tem muito isso, né? A galera acha que criptomoedas não, é eu comprar Bitcoin, torcer pelo subir, achar uma moedinha ali que vai subir e tal, que ela vai multiplicar, só que às vezes não é, tem ciclo de alta, tem ciclo de baixa. No ciclo de alta, se você achar uma moedinha ou outra, você mudou de vida, mas no ciclo de baixa, mercado lateral, você tem que aprender a fazer trade, entendeu? É porque senão você não vai mudar de vida, você vai ser eliminado. Você vai ser eliminado, tá ligado? Você vai ser eliminado. Aí beleza, Diego, eu quero fazer trade, mas eu não tenho coragem. Por quê? Porque eu tenho que colocar meu dinheiro. Cara, agora com as mesas não tem essa desculpa. Cara, não tem desculpa hoje para o jovem, sei lá, para qualquer pessoa testar isso, entendeu? Ah, Diego, você está patrocinado, você está vendendo. Cara, não. Eu só falo do que eu vou lá e conheço, do que eu coloco o meu dinheiro, do que eu realmente vivo, entendeu? Foi assim com opção, foi assim com cripto, está sendo assim agora com mesa proprietária. Cara, só opera o criptomoedas, só opera o criptomoedas. Diego, dá para operar Forex, índices, essas outras coisas? Dá, mas eu Diego só opero criptomoedas através das mesas proprietárias. E por que você fala isso numa paixão toda, né? Você ganha alguma coisa? Não, não ganho. Mas, é algo que muda a vida das pessoas. Muda, de fato. Entendeu? Nos últimos cinco meses eu testei, sei lá, umas 50 mesas proprietárias, algumas eu vi que fazia sentido, outras eu vi que não fazia sentido. Então, sim, eu aprendi sobre tudo, cara. Eu falei, cara, isso aqui realmente vai mudar o game de muita gente, velho. Vai mudar o game de muita gente. Se o cara for minimamente disciplinado, aprender aqui duas, três estratégiazinha e aplicar isso, meu irmão, você vai arriscar, sei lá, 100, 170 dólares para pegar uma conta de 10 mil ou 200 dólares para pegar uma conta de 20 mil dólares. Mano, você está operando com margem, cara, é outra vida. Nem que está operando ali em contratinho de um contrato, dois contratos, me perdoa, esse cara nunca vai ter resultado. Sabe por que eu acho que não vai ter resultado? Porque todo o tanto que ele ganhar, ele vai achar que é pouco. e todo o tanto que ele perder, ele também não, ele também vai achar que é pouco e ele vai falar, cara, não faz diferença porque eu perdi aqui 10, eu perdi 20, eu perdi 50, então não faz sentido. E se ele ganhar 10, ganhar 50, ganhar 100, ele vai falar assim, não, mas também, estou vendo o cara ganhar mil, entendeu? Tudo é pouco. Só que aí, esse cara nunca vai mudar o game dele, nunca vai mudar o jogo, entendeu? Então assim, ah, estou ganhando, estou ganhando, mas não é o suficiente, estou perdendo, estou perdendo, mas também não é algo que vai me machucar, o cara nunca muda o jogo. Agora, quando você tem margem, é outra história. Com certeza. Qualquer movimentaçãozinha, você, pô, você estoura. Peguei agora essa do Bitcoin, nos últimos meses eu fiz também poucos trades, porque essa é a minha característica, fazer poucos trades, mas fazer trades assertivos e que gere, que pegue um movimento grande, porque, novamente, eu falei, o que realmente muda a vida do cara é você pegar um movimento grande. Vem lá, esperei, 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 de repente, peguei o movimento agora da notícia fake lá, pô, foram 28.900 dólares, se eu não me engano, 28.500 dólares. Porra, isso aí é uma tacada que você dá, às vezes você não precisa fazer mais nada durante o mês, entendeu? Muda a vida de qualquer pessoa, velho. Perfeito. Entende? Então, eu estou assim, até falando sobre isso, não estava na nossa pauta aqui, mas, à medida que o mercado vai evoluindo, vai surgindo muitas formas das pessoas comuns entrar e ganhar dinheiro e não tem desculpa de não entrar. Quanto mais o mercado, isso sim, isso é unânime, quanto mais qualquer mercado crescer, quanto mais o mercado de Forex crescer, o mercado nacional de Bolsa crescer, o mercado de cripto crescer, mais oportunidade de quem está de fora entrar, conhecer e decidir se quer ser o profissional, porque entrar, conhecer para se aventurar, o resultado é um só. Um só. Vai dar ruim. É o prejuízo. Vai dar ruim. Então, independente de qual seja o mercado, tirando opções binárias, porque isso não tem jeito. Então, você vai trabalhar e não vai receber. Entendeu? É tipo isso. Então, não tem milagre. Para a gente caminhar aqui do meio para o final, o Diego, indica para a gente três livros, cara. Três livros? Não precisa ser de cripto, não. Pode ser três livros que você acha que seria interessante que você está te ouvindo. Eu vou mandar três livros e que mudou, assim, um pouco. Vai ter um de mercado, vai ter um que é mais, talvez, fora do mercado, que às vezes as pessoas não vão achar meio clichê. Mas, assim, eu acho que os melhores livros que eu li nem foi sobre mercado. Foi sobre mentalidade. Tá. Entendeu? Que fez eu querer realmente sair de onde eu estava, me dar coragem para mudar de vida e falar, vou correr atrás de alguma coisa. Porque o mais difícil, as pessoas acham, trade é difícil, investimento é difícil, tem que ter dinheiro. Não. O mais difícil é a pessoa ter coragem para sair da lona que ela está, da lama que ela está e buscar melhoria. Perfeito. Isso é o mais difícil. Entendeu? Perfeito. Cara, encontrar linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, tendência de alta, suporte à existência, cara, é muito mais fácil que você transplantar um coração. Não é isso? Com certeza. Médico não transplanta um coração. Mas suporte à existência é difícil, não funciona. Funciona, cara. Funciona. Agora, a pessoa realmente tomar a atitude, falar assim, cara, vou fazer disso aqui, realmente a minha profissão, vou mudar de vida. Através disso aqui, é muito difícil. Por quê? Porque as coisas, elas não funcionam com uma tendência de alta maravilhosa. Ela não vai sair daqui do ponto zero para o ponto dez aqui, retinha. Ela vai subindo, aí ela vai caindo, ela fica de lado, depois ela sobe de novo, entendeu? Perfeito. E nisso as pessoas desistem. Nisso as pessoas desistem. A maioria das pessoas são medíocres, 90%, 95% da população é pobre, porque as pessoas, de fato, elas desejam, ah, Diego, mas não tem oportunidade. Pode ser que antes, talvez, da explosão da internet não tivesse, mas hoje todo mundo tem internet. Todo mundo tem acesso às informações. Agora, o que você vai fazer com essa informação é diferente. Você vai ficar no TikTok uma hora, duas horas, três horas por dia, você vai ficar na Netflix duas, três horas por dia, ou você vai pegar aqui um mentor, você vai pegar aqui um curso, ah, mas eu vou ter vendedor de curso. Não foda, você vai pagar mil reais, dois mil reais, três mil reais, seja num curso decente, para você ter acesso a um mentor bom, entendeu? Cara, te gera muito mais resultado que talvez uma faculdade de cinco anos. Perfeito. Se eu tivesse que trocar meus cinco anos de engenharia por dois ou três cursos de três mil reais, lá atrás, se eu soubesse que tivesse, isso, eu tinha feito. Entendeu? Só que as pessoas não têm coragem de agir. O agir é o mais difícil, entendeu? E eu li um livro do Flávio Augusto que me começou aquele, não sei se também pode achar que é clichê, mas é o pensar fora da caixa. Cara, pensa fora da caixa, entendeu? E isso foi muito importante para mim. Foi um dos, né? Que é o Geração de Valor. Sim. Um segundo livro, já partindo para uma parte mais técnica, que mudou o meu operacional, que fez eu parar de perder mais do que ganhar, era o axioma de Zurich. Tá. Tem um dos, um dos, não é dos mandamentos, né? É um dos axiomas grande ou pequeno. Agora eu não vou lembrar qual que é. Acho que tem muito tempo que eu li. Mas ele falava justamente assim, cara, você tem que aprender a desapegar das suas posições. As posições perdedoras, você tem que desapegar dela. Entendeu? As suas posições vencedoras, você pode até carregar ela, mas você tem que colocar dinheiro no bolso. Posição perdedora, você desapega. Posição vencedora, você carrega. Ponto. Entendeu? Antes a gente fazia, eu fazia totalmente o contrário. A posição perdedora é a que mais eu segurava. Eu era apaixonado. Eu falava, tô perdendo, mas vai voltar. Eu tô perdendo, mas vai voltar. É, martingueio, né? Não, eu perdi com 10, eu vou pôr 20, eu vou recuperar. Não, eu perdi, eu vou pôr 50, eu vou pôr 100, eu vou pôr 1000, vou recuperar. Vou segurar uma posição que tá 10, 20, 30, 40% negativa. Cara, eu aprendi a desapegar disso. Eu comprei uma criptomoeda, ela pode cair, sei lá, 20, 30%. Eu falo, irmão, se não faz mais sentido, tchau. Eu vou entrar no trade, irmão, eu vou entrar pra ganhar 10 ou eu vou perder 10 e acabou. Posição perdedora, você não precisa recuperar o dinheiro dela na mesma posição, na mesma ação, na mesma criptomoeda. Você parte pra outra. Ah, outra ação, outra criptomoeda, um outro trade, cara, ponto. Ou então você vai ver o seu dinheiro desvalorizado, desvalorizar, imagina quem comprou, sei lá, Magazine Luiza no topo. Então, não sei o que, tá caindo, tá caindo, desapegou. Irmão, chega um monte, você tem que desapegar. Já era. Entendeu? Ah, tem um monte de criptomoedas, sei lá, Terra Luna. Imagina quem tá comprando, mas tá caindo, tá caindo, irmão, desapega disso, deixa eles ir embora. Entendeu? E vários ativos, vai acontecer isso. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer com mais ativos, com mais criptomoedas, só que você tem que aprender a desapegar. E foi uma lição que eu aprendi no livro Axiomas de Zurich. Os investidores de longo prazo não gostam muito desse livro, né? Ah, ué, ué. Mas assim, perfil e perfis, né? Então, tanto faz. Terceiro livro é, eu acho que o brasileiro médio precisa. É sobre educação financeira e eu acho que todos têm que ler ele. É um livro muito simples, é muito fácil de você entender as lições que tem ali, que é o homem mais rico da Babilônia. Boa. Que é buscar para o brasileiro não perder dinheiro em Joguinho do Tigre, Foguetim, Opção Binária, Pirâmide, Golpe do Pix do Urubu. Se você ler esse livro, eu acho que 99% dos golpes você pode ser eliminado da sua vida se você ler esse livro, entendeu? Lá fala exatamente assim, não coloque o seu dinheiro na mão das pessoas que você não conhece. Gerencie o seu próprio dinheiro, entendeu? Não dê o seu dinheiro para as pessoas. Eles falam até, tem uma lição, né? Que o pessoal pegava o dinheiro de outras pessoas lá da vila, ia lá comprar joias e bijuterias em outro lugar e trazia. E num dia o cara deu prejuízo em todo mundo e tudo mais e que isso é corriqueiro, vai acontecer. E no Brasil é isso, cara. Acho que são esses três, geração de valor, Axioma de Zurich e o homem mais rico da Babilônia. Acho que é um trio bom. Ô Diego, quem não te conhece, te acha onde? Qual que é o seu contato? Onde você acha? Instagram, YouTube? O meu Instagram, arroba diegobrunorf. Então, lá tem bastante conteúdo lá, inclusive, tem o canal também no YouTube. Mas se você me procurar lá no diegobrunorf, já tem todos os meus links por lá, fica mais fácil da galera me encontrar. Beleza? Boa. Cara, muito provavelmente a gente deve fazer uma parte dois eventualmente aí. Na verdade, se o Diego aceitar, a gente faz uma parte dois, que esse sistema de cripto primeiro tem pouca gente que sabe. Segundo, tem muita coisa para a gente tratar. E terceiro, nós estamos com problema técnico aqui, ainda bem que não estamos ao vivo, senão vocês vão quebrar essa câmera aqui que eu estou muito nervoso, brabo, né? Se você ficou até o final do episódio, primeiro, deixa o like. Segundo, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Terceiro, conta para mim o que você achou do Diego. Gostou? Show de bola. Você gosta dele? Não gosta dele? Pode descer o cacete. Pode descer a linha. Tem gente que veio aqui que fala mal, não sei o quê. Eu curti pra caramba, achei muito bacana. É um cara que tem uma experiência boa, que saiu de opções binárias para vir para esse mercado. Então, meu amigo, vou te dizer, no mínimo, a gente tem que tirar o chapéu para o cara, porque eu duvido que alguém que tivesse passado por OB e tivesse... Sobrevivido. Passado esse suco ou sobrevivido. Ganhar dinheiro. Estaria aqui contando essa história hoje. Cara, eu que agradeço, acho que eu, assim, de fato, foi um prazer mesmo o convite. Estou aberto aí para uma parte 2 e qualquer hora que vocês quiserem. Ainda mais que o mercado de cripto acho que está dando uma melhorada, assim, muito boa, né? E eu acho que a gente vai ver muito isso acontecer de agora em diante, que o ciclo de alta está voltando. Então, realmente, estou aberto aí para a parte 2 e eu trouxe um presente para você. Traz, traz aí para mim. Aí, é um presente... Dois reais... Dois reais é um presente misterioso. Um presente misterioso. Essa aqui é uma... Codiality. Achei que era um perfume. Não, não é perfume, não. Isso aqui é uma Codiality. É uma... Uma carteira de criptomoedas. Legal. Eu tenho uma Trezor. Você tem uma Trezor? Tenho. Bom, boa também. Essa aqui é a safe, eu gosto dela porque eu coloco assim, todo quanto é altcoin que você pensar, sabe aquela que você deixou lá na FTX e quebrou? Tá. Essa aqui eu tenho certeza que aceitaria. A Trezor não, com certeza não, porque ela é mais limitada à quantidade de criptomoedas. Essa aqui aceita praticamente todas as 20 mil criptomoedas que tem, beleza? e eu trouxe para vocês, se você tem certeza que você vai investir em cripto ainda, você não vai deixar os passados aí influenciar na sua decisão. Tá aqui então, CodeAlet, se você precisar depois você manda o seu WhatsApp, ensina você a configurar, coloca todas as suas criptomoedas que você investir aqui, porque depois não tem perigo de nada quebrar, governo confiscar, nada, 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 nada. Com essa CodeAlet você vai ver que a criptomoeda é sua. Boa. Fechou? Top, viu gente? Safe Paul, né? Safe Paul. Boa. Eu tenho uma Trezor, mas enfim, ela realmente, ela não aceita os 999 mil ativos que existem na cripto. Essa aí aceita, você vai ver que você nunca mais vai deixar a moedinha na corretora e ter perigo de acontecer o que aconteceu com o FTX. boa, aí ó. Fechou? Eventuais convidados, ouvintes inclusive, manda presente cara, nós gostamos de recebidos, nós fazemos um jabá aqui inclusive. Cara, obrigado viu? Valeu Vasco, obrigado viu? Tamo junto, brigadão, juízo viu? Que isso, vê se, vê se, mais tem é juízo. Vê se, vê se controla lá os caras das cripto lá, porque a galera anda feroz né? A galera de cripto e mexe, ela dá um, aparece uma ou outra desajeitada por aí.